Olá, meu nome é Rubens Rodas Sampaio, eu sou formado em Filosofia, formado em Direito, tenho especialização, uma especialização em Ensino à Distância, trabalho na Universidade de Taubaté também com Ensino à Distância, e eu sou o idealizador, o criador do método Como Estudar. O método Como Estudar é um curso 100% online, oferecido na forma de vídeos, são aulas gravadas, 40 horas de aulas gravadas, mais o material impresso, e mais o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem, dos seus hábitos de estudos, e mais toda a minha presença nas redes sociais, por meio das quais eu também consigo entrar em contato com o aluno e fazer com que ele aprenda todo esse meu conteúdo. Então, nesse momento aqui, eu quero apresentar para vocês o método Como Estudar. No vídeo anterior eu falei sobre a evasão acadêmica e sobre a evasão, sobretudo, no Ensino à Distância, mostrando que a média brasileira de evasão no Ensino à Distância é de 36,6%, e os alunos que entraram no Ensino Superior no ano de 2010, segundo os dados do Inep, 50% deles se evadiram do Ensino Superior. Então isso é muita coisa, o prejuízo é muito grande. Então, no vídeo anterior sobre a evasão, eu mostrei o método Como Estudar, como aquele agente que consegue ter impacto, consegue impactar pelo menos 18 ou 19 itens, de 25 itens que se constituem como fatores de risco para a evasão acadêmica. Então, no vídeo anterior eu apresentei 25 fatores que ameaçam a permanência do aluno na instituição de ensino superior e mostrei que o método Como Estudar consegue impactar em 18 ou 19 desses 25 itens. Muito bem, agora eu vou apresentar o método Como Estudar, vou apresentar a estrutura do método Como Estudar. Vou usar o mesmo recurso dos mapas mentais, o mesmo recurso do Mindmeister, para deixar a apresentação mais esquemática. Vamos lá. É sabido que a escola tem uma estrutura do século XIX, ensina conteúdos do século XX para empregos, para preparar as pessoas para empregos, para atividades que nós nem sabemos se vão existir no século XXI. Então, nós corremos um sério risco de viver um profundo anacronismo, oferecendo para os nossos alunos e para os nossos jovens algo que talvez tenha um grau de obsolescência muito grande, muito intenso e que, portanto, pode deixá-lo na mão. Assim que ele acabar a faculdade, pode ser que ele continue sem estar preparado para o mercado e, enfim, para a própria sobrevivência. É por isso que os futurologos, os estudiosos do futuro, dizem que nós precisamos ter quatro grandes habilidades. A primeira habilidade é a habilidade do domínio da língua. Então, nós precisamos ter um domínio absoluto, um domínio da língua o melhor possível. Por quê? Essa primeira habilidade está diretamente ligada com a habilidade 3. Porque a terceira habilidade é justamente essa capacidade de pensamento crítico, essa capacidade de análise, capacidade do pensamento analítico. E nós sabemos que quanto maior é o nosso vocabulário, quanto maior é o nosso volume linguístico, quanto maior é o nosso domínio da língua, maior é a nossa capacidade de análise. Então, essas são duas das habilidades necessárias para o século XXI. O domínio da língua e a capacidade, o exercício do pensamento crítico, do pensamento analítico. E isso vai ser exigido em qualquer profissão que nós exerçamos. A segunda habilidade é um domínio mínimo do raciocínio matemático. Saber matemática é algo assim fundamental. Nós também sabemos que aquele pesquisador, o Howard Gardner, ele criou a teoria das inteligências múltiplas. Ao valorizar todas elas, ele faz a crítica do nosso ambiente acadêmico, do nosso ambiente escolar, do nosso ambiente profissional, profissional dizendo que, infelizmente, nós só valorizamos a inteligência verbal e linguística e a inteligência lógico-matemática. Então, de fato, isso é verdade. E fazemos isso em detrimento da inteligência corporal ou sinestésica, da inteligência musical ou sonora, daquilo que ele chama também de inteligência interpessoal ou intrapessoal, da inteligência visual. Enfim, temos toda essa lista de inteligências que compõem a teoria das inteligências múltiplas. E, de fato, isso é verdade. No nosso mundo, a inteligência linguística ou verbal, a inteligência lógico-matemática, elas são as predominantes, as mais valorizadas. E os futurologos continuam afirmando que, de fato, essas duas são as mais importantes. Todavia, eles acrescentam essa habilidade 3 do pensamento crítico e acrescentam a mais importante de todas, que é a quarta habilidade. É a habilidade de aprender a aprender. Então, nós precisamos aprender a aprender. Portanto, a habilidade 1 é simplesmente o domínio da língua. A habilidade 2 é o domínio do raciocínio matemático. A habilidade 3 é um pensamento crítico e um pensamento analítico, a capacidade de analisar a realidade no interior da qual você se encontra. E a habilidade 4 é a mais importante de todas. É a habilidade do aprender a aprender. Nós seremos chamados a reaprender a todo instante. Porque a velocidade das transformações tecnológicas parece que elas dobram a cada segundo. Então, nós vamos precisar reaprender a aprender a todo instante. E, muitas vezes, isso vai implicar também em desaprender algumas coisas. Então, a fórmula que eu tenho para as instituições de ensino superior é algo que simplesmente vale para a vida toda do aluno. Porque aprender a aprender é algo que ele vai utilizar para o resto da sua vida. Então, esta, de fato, é uma habilidade perpétua. Esta é uma habilidade que não vai envelhecer. Esta é uma habilidade que, depois de adquirida, ela terá um baixíssimo grau de obsolescência. É uma habilidade que, portanto, não vai ficar obsoleta. Por quê? Porque desde o momento que o sujeito aprende a aprender, isso ele vai levar para o resto da vida e vai fazer com que ele transforme a sua vida ao longo de toda a sua existência. Muito bem. E eu faço isso como? Como que eu ensino as pessoas a aprender a aprender? Através do método como estudar. O método como estudar do professor Rubens Godoy Sampaio. Então, por que eu falo método como estudar do professor Rubens Godoy Sampaio? Porque aqui, de fato, existe algo de original. Modéstia à parte, a estruturação que eu fiz, a organização que eu fiz, ela é original. Isso aqui vocês não vão encontrar em livro nenhum de estratégias de estudos sobre como estudar, sobre planejamento de estudos. Eu li muita coisa e aqui eu estruturei isso de uma forma original. Então, não só a sua estruturação, como alguns itens bem particulares, eles também estão sendo apresentados de uma forma original. Então, se você apresentar, se você oferecer o método como estudar para o seu aluno, só o seu aluno vai ter. Muito bem. Isso será um privilégio. Muito bem. O método como estudar, ele está modulado, organizado dessa forma. 40 horas de aulas em vídeo. Nós teremos o conteúdo distribuído também pelas redes sociais. Eu tenho a página no Facebook, eu tenho o YouTube, eu tenho vários grupos de WhatsApp, tenho mais de 18 mil pessoas. Eu tenho cerca de 18 mil pessoas recebendo os meus e-mails diariamente. Além disso, eu tenho a conta do Twitter e do Instagram, que ainda não estão tão grandes. Por enquanto, por enquanto. Isso é questão de momento, porque a gente vai trabalhando rede por rede. As outras redes sociais, elas já têm uma dimensão bastante grande, já atingem uma certa escala de alunos que querem ter contato com o método como estudar. Depois nós temos o DASH, o DASH é o diagnóstico avaliando a sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudo. E depois nós temos o material impresso. Depois eu vou explicar como que tudo isso vai funcionar na sua instituição. Então vamos ver aqui como está estruturado o curso com 40 horas de aulas em vídeo. Então, o curso está estruturado em estratégias, táticas e técnicas. Eu falo que as estratégias servem para organizar a mente do estudante, as táticas para organizar o ambiente em que o estudante se encontra e também a sua saúde física, a sua saúde orgânica. E as técnicas organizam o momento presente de estudo. Então, estratégias organizam a mente, as táticas o ambiente e as técnicas o momento presente de estudo do aluno, do estudante, do concursando e seja lá de quem for. Muito bem. Então as estratégias, como eu disse, elas organizam a mente. Ok? Então é o aspecto mental, a camada mental da aprendizagem. As estratégias dão direção para o estudo. Como assim direção? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que na verdade está dentro dos passos, mas é só para você entender. Eu começo trabalhando com a ideia do projeto de vida. O aluno precisa de um projeto de vida. Então o projeto de vida não é algo assim concreto, não é um pedaço de papel, não é uma atividade que ele faz. O projeto de vida é um planejamento, é algo de natureza, portanto abstrata, é algo de natureza mental. Eu ensino para ele que ele precisa ter um projeto de vida que seja organizado a partir de quatro perguntas que tem uma única resposta. As perguntas são o que eu amo fazer, o que eu faço bem, como eu sou remunerado e como eu ajudo o mundo. Depois nós temos outros cientistas que vão trabalhar a mesma estrutura da realização humana, do êxito profissional, com as mesmas perguntas, mas com outros nomes. Por exemplo, o Howard Gardner, junto com o Mihaly Chike Mihaly, que é o sujeito do fluxo e da psicologia da felicidade, junto com o William Damon, que é um estudioso da vida do jovem, do projeto de vida do jovem, esses três têm um livro chamado Trabalho Qualificado, e ali eles falam que o trabalho das pessoas realizadas é um trabalho envolvente, é um trabalho excelente, é um trabalho com estipêndios, com remuneração, e é um trabalho ético. É a mesma coisa desse projeto de vida que eu falei para vocês. Então, envolvente é o que eu amo fazer, excelente é o que eu faço bem, estipêndios é a remuneração, e ético, trabalho ético, é o trabalho por meio do qual eu ajudo o mundo. Temos um outro autor, por exemplo, que é o Daniel Pink, que também estudou as pessoas mais realizadas na empresa e percebeu que as pessoas mais realizadas, elas realizam um trabalho autônomo, um trabalho com maestria, um trabalho com remuneração, e um trabalho com propósito, com legado. É a mesma coisa, é a mesma coisa daquela noção japonesa chamada Ikigai. Ikigai, o que me faz levantar de manhã que faz com que eu pule da cama com vontade, com fervor, com tesão, com entusiasmo? O que me faz? É o meu Ikigai. O que é o meu Ikigai? É a única resposta que eu dou para essas quatro perguntas. Eu, por exemplo, adoro ser professor. Então, eu amo ser professor, eu sou um bom professor, eu ganho dinheiro de ser professor, eu ajudo as pessoas a ser professor. Esse trabalho é um trabalho autônomo, que eu escolhi ser professor. Esse trabalho eu faço com excelência, esse trabalho é o que dá os meus estipêndios. Então, é um trabalho envolvente, é um trabalho excelente, um trabalho com os meus estipêndios, a minha remuneração, e é um trabalho ético. É um trabalho autônomo, é um trabalho com maestria, é um trabalho com remuneração, é um trabalho com propósito. Então, isso aqui é só para indicar como, por exemplo, eu trabalho a questão do projeto de vida. Isso aqui é só, digamos assim, uma degustação. Mas eu faço isso de forma ilustrada, de forma muito mais lenta, muito mais trabalhada. Mas é só para vocês perceberem que essa é uma forma de dar direção para o estudante. Por quê? Dessa forma, o sujeito vai ter aquilo que o Daniel Kahneman, o psicólogo que ganhou o prêmio Nobel de Economia, por causa daquele seu livro Rápido e Devagar, quer dizer, não foi por causa daquele livro, aquele livro ele escreveu depois que ele ganhou o Nobel, mas por causa da tese que está naquele livro, o Daniel Kahneman fala do viés de confirmação. Quando a pessoa tem um projeto de vida, ela tem um viés de confirmação. Ou seja, as coisas que ela vê, que ela encontra ao seu redor, geram na pessoa uma confirmação, um viés de confirmação. A pessoa fica com uma percepção dirigida. É a mesma situação da mulher que está grávida. Ela está grávida, a partir daí ela tem um viés de confirmação, ela tem uma percepção dirigida, que é aquilo que faz com que ela veja mulheres grávidas em todo momento, a todo instante. Então, isso aqui são estratégias que são estratégias mentais, que vão dar direção para o estudo do sujeito. Não vou me aprofundar mais aqui, porque eu não quero falar do conteúdo, quero falar da estrutura do curso. Isso aqui é só um exemplo breve de como o conteúdo é trabalhado, de forma ilustrada, de forma, obviamente, explicada. Então, as estratégias, portanto, organizam a mente, dão direção. As estratégias, elas têm uma natureza semântica, justamente porque elas dão sentido, elas dão o significado do estudo para o sujeito, para o aluno. As estratégias dizem respeito ao longo prazo, as estratégias, elas trabalham com a imaginação. Por exemplo, conheço um cara que ele queria ser piloto de avião a vida inteira, desde 6, 7 anos, ele queria ser piloto de avião. Então, aquilo está na imaginação dele, aquilo, de alguma forma, é um projeto de vida dele. Ele tem um viés de confirmação profundamente instalado, arraigado, porque qualquer lugar que ele está, quando ele vê qualquer coisa com asa voando e fazendo barulho, ele está ligado, a percepção dele está dirigida. Então, se o aluno tem um projeto de vida, ele aprende muito mais fácil. Mas assim, ele aprende feito uma máquina, vira uma máquina de aprender. Sem um projeto de vida, ele fica sem viéses confirmatórios, sem viés de confirmação, sem percepção dirigida. Fica literalmente perdido sem um projeto de vida. Então, o projeto de vida é importantíssimo para ajudar o sujeito no seu processo de aprendizagem. Então, o projeto de vida tem a ver com a imaginação, tem a ver com a sua programação, com o seu planejamento, com a sua capacidade de previsão. Ok? Muito bem. Depois aqui eu tenho o roteiro estratégico de uma mente orientada. E aqui vai ficar grande, não se assuste, vai ficar grande. Então aqui eu tenho os tópicos estratégicos, depois eu tenho os módulos estratégicos. Não vou abrir isso aqui agora, porque eu quero que vocês vejam a simetria com as táticas. Então, olha lá. Nas estratégias, eu tenho a organização da minha mente. Nas táticas, a organização do meu ambiente. Nas estratégias, eu tenho a direção dos estudos. Aqui eu tenho a condição do estudo. Aqui, voltando aqui para o ambiente, eu tenho aqui o aspecto orgânico e o aspecto ambiental. Ok? Depois, aqui eu tenho a condição, aqui eu tenho a natureza orgânica e ambiental das táticas. estratégias. Lá em cima, eu falei de estratégias com natureza semântica. Aqui é natureza orgânica. Ela é semântica, aqui é orgânica. Então aqui, é o ambiente organizado, bem-estar físico e psíquico. Lá, nas estratégias, eu tenho metas de longo prazo. Aqui, nas táticas, eu tenho metas de médio prazo. Lá, eu falei de imaginação. Aqui, eu falo de preparação, organização. Aqui, eu falo de ambientação. Aqui, eu falo de saúde. Tá bem? Muito bem. Aqui, nas estratégias, eu falo que o sujeito, quando ele só tem estratégias, ele é um planejador. Então aqui tem algo a ver com o perfil do estudante também. E aqui, se o sujeito só tem táticas, ele é organizador. É muito comum o cara que faz muitos planos, muitos planos, muitos... Ele estabelece metas de longo prazo, metas fantásticas, mas ele não consegue estudar. Eu falo que esse é o planejador. E aqui, é muito comum também o aluno que, por exemplo, compra muito material, tem um ambiente de estudo, assim, absolutamente impecável, todo organizado, só que ele também não consegue estudar. Então ele é muito organizado, mas ele não senta para estudar. E às vezes não é planejador. Então ele falta estratégia, mas sobra organização. Depois aqui também tem um roteiro que eu vou trabalhar depois com vocês aqui, só para mostrar, digamos, uma espécie de índice de tudo aquilo que tem aqui dentro. Mas aqui também tem, portanto, os tópicos que eu trabalho, e depois eu apresento aqui os módulos dentro do meu próprio curso. Depois vem as técnicas, que também tem a sua simetria com as estratégias e com as táticas. Então, nas estratégias eu falei de mente, aqui de ambiente, e aqui, para rimar e ficar mais fácil de lembrar, o momento presente de estudo. Nas estratégias, eu falei de direção. Nas táticas, eu falei de condição. Nas técnicas, eu falo de execução. Depois, nas estratégias, eu falei de natureza semântica. Nas táticas, eu falei de natureza orgânica. Aqui eu falo de natureza mecânica. Natureza mecânica. Por quê? Porque aqui é a hora do mecanismo funcionar mesmo. Aqui é a hora de pegar para estudar. Em alguns momentos, eu falo assim de natureza quântica também, mesmo porque rima. Eu faço questão de rimar, eu forço aí um modelo epistemológico para rimar, para ficar fácil de lembrar. Por que quântica? Não tem nada a ver com a física quântica, não tem nenhuma magia, nada de fantástico aqui não, não tem nada de muito difícil. Porque quanta, a expressão quanta, que vai dar origem à palavra da física quântica, significa pequenos pacotes de energia. Então, a aprendizagem, ela é feita de forma quântica. Por quê? A aprendizagem é feita pouquinho por pouquinho, seguindo aquele famoso provérbio, de grã em grão que a galinha enche o papo, me deu um montinho de terra por dia, que em breve eu terei uma montanha, devagar se vai ao longe. Então, essa é a sabedoria popular, e essa, de fato, também é a realidade da aprendizagem. Nós aprendemos gradualmente, nós aprendemos milimetricamente, um pouquinho por dia. Então, eu falo que as técnicas são de natureza mecânica, mas a nossa aprendizagem, ela é quântica, ela é quântica e é dinâmica também, porque a gente vai aprendendo aos pouquinhos, um pouco por dia. Nas estratégias, o prazo é longo, nas táticas é o médio prazo, nas técnicas é o curto prazo. Lá em cima, nas estratégias, eu falei de imaginação. Depois, nas táticas, eu falei de preparação, e de organização. Então, aqui é aplicação, aqui é ação, aqui é avaliação, aqui é verificação, aqui é execução. Vou até colocar aqui, execução, porque faltou aqui a execução. Aqui é execução. Então, aqui é a hora que a gente senta pra estudar de verdade, pra valer, tá bem? E tem muita gente que, muitas vezes, estuda muito. O cara fala que estuda 7, 8, 10, 12, 16 horas por dia. Tá errado. Se o cara estuda 16 horas por dia, ele tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Então, esse eu chamo de estudador. Ele é um batalhador, lutador. Tem uma força de vontade, assim, inabalável, inamovível. Impressionante. Mas não adianta estudar muito, não adianta correr muito, se você tá correndo na direção errada, velho. Então, você tem que correr na direção certa, do jeito certo, poupando energia, né, pro sprint, pro momento final da sua formação. Então, tem gente que estudar muito, mas estudar muito de jeito errado. Então, também não funciona. Então, nós precisamos organizar a vida do estudante, porque ele não sabe de nada disso. A escola não ensinou nada disso para os nossos estudantes. Nada disso. Isso aqui não devia ser ensinado pra ele na faculdade, nem no ensino médio. Isso aqui, ele devia aprender, sabe onde? Ele devia aprender essas coisas aqui, quase que naturalmente, no ensino fundamental. Nossas crianças deviam aprender essas táticas, essas estratégias, essas técnicas de estudo, no ensino fundamental. Tem certos procedimentos aqui, que efetivamente deveriam ser ensinado para as crianças. Mas, pois bem. Então, é isso. Essa aqui é a grande estrutura, é a grande arquitetônica do método como estudar. As 40 horas em vídeo, ok? Depois, o contato comigo pelas redes sociais, então a pessoa vai receber, se a pessoa se inscrever, né? Então, o aluno, ao ter contato com as minhas aulas, ele vai ser chamado, tá? Espontaneamente, a entrar nas minhas redes sociais. Então, ele vai poder se inscrever no YouTube, vai poder se inscrever nos meus grupos, nas minhas listas de transmissão do WhatsApp, ele vai poder se inscrever na minha fanpage do Facebook. E ali, onde ele costuma frequentar de forma espontânea, ele vai continuar aprendendo. Porque ele vai receber todo o conteúdo do método como estudar, de forma pulverizada. Não vai ser de forma, não vai ser da mesma forma sistemática, e organizadinha, como está dentro do curso, como vocês vão ver, como o curso é organizado, tá? Porque nas redes sociais, as redes sociais, elas são assíncronas. A aprendizagem nas redes sociais, é não linear, e não é sincronizada, tá? Não tem aqui a sincronicidade e nem a organização do curso. Então, aqui, de alguma forma, as redes sociais são uma forma de suporte, uma forma de apoio, uma forma de imersão, para que o estudo do aluno, ele se dê de uma forma quase que invisível. A gente fala que a boa tecnologia é aquela que a gente não percebe que está usando. Então, a boa aprendizagem, a boa forma de fazer com que o aluno aprenda é aquela que ele não percebe que está aprendendo. Ele aprende de forma imperceptível. Então, é isso que a gente tenta fazer com o método Como Estudar, que tem o seu local formal de presença, em algum ambiente virtual que vocês vão descobrir qual que é daqui a pouco, tá? Mas também tem a sua presença, o método Como Estudar está presente no YouTube, no Google, tem o site Como Estudar, esqueci de falar do site Como Estudar, o aluno vai receber informações por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube. Então, é quase que uma forma de imersão, uma forma de pegar os alunos por todos os lados. Então, isso é uma coisa que as instituições ainda não estão fazendo. Não estão fazendo. Então, dentro daquele roteiro da inovação, nós sempre temos aqueles que são os pioneiros, que pegam a coisa, tem coragem de ser o pioneiro, de experimentar aquela nova tecnologia, assim, logo que ela saiu, o cara está esperando na porta da loja para pegar a tecnologia nova e ser um dos primeiros usuários. Temos depois os early adopters, aqueles que adotam a tecnologia de forma mais precoce, mas não são tão pioneiros assim, eles esperam os pioneiros testar para depois adotarem a tecnologia. E depois nós temos aqueles que são mais tradicionais, mais conservadores, alguns chamam de retardatários, ou são simplesmente aqueles que preferem adotar o uso de uma tecnologia depois que ela já está consolidada. Então, isso aqui, a oferta do método Como Estudar é algo que, por incrível que pareça, por incrível que pareça, é pioneiro, porque nós não vemos as instituições ensinando seus alunos a como estudar. E quem começar vai sair na frente, e daqui a pouco isso aqui vai virar comódico, vai estar todo mundo fazendo isso aqui, porque isso aqui é uma necessidade, isso aqui é uma urgência. É um absurdo que os nossos alunos não saibam, não saibam estudar. O sujeito passa 20 mil horas na escola e nas 20 mil horas ele não aprende a estudar. Aliás, isso aqui também é um paradoxo, né? Veja, não sei se vocês conhecem a teoria do Anders Erikson, não é do Malcolm Gladwell, não. O Malcolm Gladwell, ele simplesmente, ele popularizou a ideia das 10 mil horas, mas o autor, o criador daquela teoria das 10 mil horas é esse aqui, o Anders Erikson, The Road to Excellence, né? Aquisição da performance de excelência nas artes, nas ciências, nos esportes e nos jogos. Então, esse cara aqui é o especialista dos especialistas. Foi ele que teve a sacada das 10 mil horas. Mas as 10 mil horas não são simplesmente 10 mil horas de prática de qualquer jeito. Não, ele explica como que essas 10 mil horas têm que ser realizadas, ok? Então, eu digo que é um paradoxo que os nossos alunos passem cerca de 20 mil horas na escola e depois, 20 mil horas contando inclusive o tempo de faculdade, ok? E depois de 20 mil horas de estudo, os nossos alunos não sabem quase nada. Não sabem quase nada. Quando ele precisaria, nada mais, nada menos do que de 10 mil horas pra ser um expert, pra ser um mestre do xadrez, pra ser um mestre da biologia, um mestre em qualquer, um mestre não, um expert em qualquer coisa. Então, 10 mil horas sendo aplicadas do jeito correto, como o Anders Erikson nos ensina, nós poderíamos formar experts. Mas os nossos alunos passam 20 mil horas na escola e não saem bom em quase nada. E eles não sabem nem como estudar. Então, é um paradoxo pra que as escolas possam, de alguma forma, refletir sobre isso. Tá bom? Então, muito bem. Então, vamos voltar aqui agora. Vamos voltar aqui para as estratégias. Aqui eu vou mostrar praticamente o índice do curso. Nós temos aqui alguns tópicos, tá? Então, os tópicos importantes das estratégias são esses aqui. Nós temos como pressuposto a arquitetura associativa do cérebro. A arquitetura associativa do cérebro. Nós aprendemos por encadeamento. Então, tudo que nós fazemos aqui no método como estudar é considerando a estrutura associativa por... a estrutura associativa do... Nossa, gagou! A estrutura associativa do cérebro. Por quê? Porque nós sempre quando adquirimos um conhecimento novo, esse conhecimento novo ele só vai se fixar se nós tivermos um conhecimento anterior. Então, o processo de aprendizagem se dá por encadeamento. Nós encadeamos, grudamos, pegamos, conectamos um conhecimento anterior com um conhecimento novo. E a aprendizagem é a constituição desses elos, dessas conexões. Então, depois eu vou ensinar o sujeito a fazer um projeto de vida. Vou mostrar pra ele o que é o Ikigai. Então, olha só, já tá aqui, tá vendo? Olha só que legal. Então, olha lá, o projeto de vida. O Ikigai, eu amo fazer isso, eu sou bom fazendo isso, eu sou pago para fazer isso, o mundo precisa disso. A motivação 3.0 do... do... Daniel Pink, eu amo fazer isso, autonomia, eu sou bom nisso, a maestria, eu tenho remuneração para fazer isso, eu sou pago, eu tenho um propósito, eu quero deixar um legado. Finalmente, o trabalho qualificado do Howard Gardner, do Howard Gardner, junto com o Mihaly, Tchig Mihaly e o William Damon. O livro dele se chama-se Trabalho Qualificado. É um trabalho envolvente, trabalho excelente, com meus estipêndios e é um trabalho ético. O método como estudar, o que ele vai fazer? Ele vai instalar o viés de confirmação. E quando você identifica um talento seu, se a gente consegue identificar o talento do aluno, isso vai facilitar, vai facilitar na instalação do viés de confirmação. E muitas vezes, a instituição perde o aluno porque o aluno não sabia se aquele curso era mesmo o curso que ele queria ou não. E é muito interessante que os especialistas, exatamente na vocação humana, na formação humana, estão descobrindo que o interesse também pode ser alimentado. Então, isso também é algo que a gente vai trabalhar no método como estudar, no sentido de alimentar o interesse dele, alimentar o projeto de vida dele, para que ele perceba que se ele entrou naquele curso, pelo menos, ele estava minimamente interessado. E aquele curso no qual ele estava minimamente interessado, aquele interesse que ele tinha por esse curso, ainda que mínimo, ele pode ser alimentado, pode ser nutrido, e se a instituição fizer isso do jeito certo, esse aluno não vai sair simplesmente porque ele em algum momento achou que o curso não era aquele. Então, o método como estudar é uma espécie de acelerador de aprendizagem. O viés de confirmação é uma espécie de acelerador de aprendizagem. Por quê? Ele vai fazer com que a aprendizagem seja de alguma forma antecipatória. A aprendizagem vai ser vitalícia, perene, permanente. A aprendizagem vai ser um processo contínuo. A aprendizagem vai ser profunda. Aqui, isso aqui é uma forma metafórica, mas a aprendizagem vai ser magnética. Nós teremos uma aprendizagem mais grudenta, mais pegajosa e, portanto, mais eficaz. O método como estudar, juntamente com o viés de confirmação e todas as outras estratégias, vai fazer isso pelo aluno. Aqui, eu só mostrei a questão do projeto de vida para que vocês tenham uma noção de como isso é trabalhado lá de outra forma, com outro vídeo, numa outra velocidade, num outro tom. Aqui, eu estou falando com os gestores do ensino à distância, com o gestor das instituições de ensino superior. E como eu sei que você é muito ocupado, eu estou tentando falar rápido. Depois, nós temos aqui a aprendizagem das smart metas. Você sabe, exatamente, já ouviu falar isso, as metas específicas, as metas mensuráveis, as metas alcançáveis ou atingíveis, as metas relevantes e as metas marcadas pelo tempo, as metas temporizadas. Depois, temos aqui a questão do perfil do estudante. Então, eu vou trabalhar com os níveis de orientação, ou seja, eu vou detectar se o aluno é estratégico, se ele é tático ou se ele é técnico ou se ele é um aluno metodológico. Eu vou definir isso por meio do DASH. Então, eu vou tentar perceber se ele é um planejador. O que é um planejador? É um aluno que muitas vezes tem metas inatingíveis. Eu vou perceber se ele é um organizador. Ele organiza muito, mas estuda pouco. Comprador, às vezes ele compra um monte de material, um monte de coisa. Técnica, é um aluno estudador. Aluno bruto, isso aqui é um aluno bruto. Estuda demais, mas estuda demais do jeito errado. E esquece rápido. Ele aprende o suficiente para fazer uma prova no dia seguinte. Na prova do dia seguinte, ele tira 10, mas ele não consegue se preparar bem profissionalmente. É muito comum aquele aluno que foi muito bem na escola, eu conheço alguns adolescentes assim, eles vão muito bem na escola, mas eles não conseguem passar no vestibular. Por quê? Porque ele aprendeu só a utilizar a memória de curto prazo. Ele não aprendeu a aprender do jeito certo. Então, ele só aprendeu, ele só exercitou a memória de curto prazo. E aí, é o aluno que eu chamo de, é o burro que tira só a nota 10. Por quê? Porque ele tira a nota 10 na prova do dia seguinte. Mas naquela prova que vai ser daqui 3 anos, que é o vestibular, por exemplo, ou naquela prova que vai ser daqui 5 anos, que é a UAB, que é a residência médica, que é um concurso público, nessa prova ele não consegue passar nunca. Por quê? Porque ele só exercitou a memória de curto prazo. A memória de curto prazo é curto prazo fazer o quê, né? Então, o aluno precisa de um método. E o método como estudar vai fazer com que ele consiga equilibrar a sua aprendizagem. Métodos, estratégias, táticas e técnicas. Tá bom? Muito bem. Agora vamos pro conteúdo mesmo. Bom, então aqui eu vou explicar pra ele esse nível de orientação no perfil dele. Eu vou explicar aquela história que já é uma história mas isso aqui é muito batido, né? Mas já tem muita gente questionando que se de fato existe o aluno visual, auditivo, sinestésico, olfativo, palativo. Por quê? Porque agora nós temos aí os enólogos, os chefes de cozinha e na verdade que nós aprendemos tanto mais quanto os nossos sentidos mais estiverem envolvidos. Então, nós já sabemos que não adianta eu oferecer pro visual recursos só visuais e pro auditivo só recursos auditivos. Ele não vai aprender o visual não aprende mais só porque foi oferecido material visual pra ele. E o auditivo não aprende mais porque ele foi oferecido material predominantemente auditivo. Não. Seja qual for a predominância do sentido do sujeito, ele vai aprender mais se todos os sentidos estiverem envolvidos ou se não der pra estarem envolvidos todos os sentidos o maior número de sentido possível. O maior número de sentidos possíveis. Ok? Então, depois as situações de aprendizagem que são as situações formais e informais os estilos de aprendizagem e depois eu vou explicar as inteligências múltiplas isso aqui é muito importante isso aqui muitas vezes é libertador pro sujeito porque ele não sabia que existiam essas inteligências múltiplas então olha só aí pra cada uma delas eu vou explicar vou dar a descrição da inteligência múltipla quais são as habilidades quais são as capacidades quando se dá a janela de abertura pra esse tipo de inteligência as relações com as outras inteligências o que acontece os estímulos e os exemplos então cada bolinha dessa aqui tem mais um monte de coisa pra frente então olha só visual e espacial aqui ó então todas elas estão muito bem descritas mas aqui é só pra você que é gestor do ensino superior entender que o seu aluno vai receber tudo isso aqui ó então ele vai aprender quais são as inteligências múltiplas se é visual espacial sinestésica corporal linguística verbal lógico matemática tá vendo marquei elas aqui porque elas são as mais predominantes mais exigidas sonoro musical pessoal que se divide em interpessoal e intrapessoal que não tá dividido não tem problema a naturalista pictórica espiritual emocional inteligência existencial também enfim pois bem ao tratar do perfil do estudante nós vamos fazer o DASH o DASH eu vou falar aqui embaixo o DASH é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem dos seus hábitos de estudo o DASH é um questionário multifuncional que avalia 12 dimensões da aprendizagem do aluno essas 12 dimensões aqui tá organização do tempo planejamento e motivação aqui são as estratégias o estudo em grupo tecnologias preparação das avaliações e anotações são as táticas de estudo os tipos de leitura aproveitamento da aula técnicas de leitura e estudo individual em casa são as técnicas de estudo então as estratégias as táticas e as técnicas em função desse resultado eu sei se o aluno é um planejador um organizador ou um estudador e aqui eu tenho esse item 12 de autoavaliação de resultados que na verdade é só um item pra meio que validar o resultado as respostas anteriores então esse DASH daqui a pouco eu vou explicar com mais cuidado como funciona o DASH tá bem? mas é algo simplesmente fantástico ele avalia a qualidade dos hábitos de estudo do sujeito ele avalia a sua capacidade de aprender o DASH identifica os erros que o aluno comete a estudar o DASH fornece as orientações necessárias para corrigir os erros desse estudante ele identifica os seus pontos fortes ele reforça os seus pontos fortes o DASH consegue identificar a nota máxima que o sujeito vai tirar no seu próximo concurso no seu próximo vestibular na sua prova de residência na sua OAB como assim Rubens? que parada é essa de identificar a nota máxima que você vai retirar no seu próximo concurso? funciona assim o DASH em primeiro lugar ele avalia a qualidade dos seus hábitos de estudos e a qualidade dos seus hábitos de estudo ela é diretamente proporcional a sua capacidade de aprender então muito simples se você faz o DASH e tem uma nota 3 se a qualidade dos seus hábitos de estudo é 3 cara o máximo que você vai tirar em uma prova de concurso é 3 é 3 você não vai passar disso não tem jeito tá? então o que significa isso? significa que a sua capacidade de aprender é 3 então pra você aumentar a sua capacidade de aprender você precisa aprender aprender você precisa fazer o método como estudar porque você vai aprender como aprender de forma mais efetiva isso aqui tá comprovado fico até arrepiado quando isso acontece porque acontece assim olha o aluno fala assim professor Rubens eu fiz o DASH e daí? o que aconteceu? professor Rubens eu tirei 55 as últimas provas de concurso todas que eu fiz eu tirei 55 56 54 professor Rubens eu tirei 68 no DASH 68 é o que eu venho tirando nos meus vestibulares aí por aí afora esses dias eu fiz um simulado com uma aluna do CACD que é o concurso de admissão a carreira diplomática ela fez 5 provas ela fez mais de 2 mil assertivas ela avaliou mais de 2 mil assertivas se eu não me engano 1.800 2 mil assertivas ela acertou 61% das assertivas ela fez o DASH 61% mas foi assim ó foi milimétrico foi impressionante nem eu ali acreditei na precisão do DASH é óbvio que esses casos de precisão absoluta uma vez ou outra também quer dizer uma vez ou outra não já aconteceu várias vezes mas é muito provável que o cara faça o DASH e tire 70 e ele está tirando 73 está tirando 67 então o DASH funciona e isso aqui é simplesmente impressionante então o DASH também vai avaliar portanto se o sujeito é um planejador um organizador ou um estudador depois eu vou falar mais sobre o DASH ok? depois eu vou ensinar estrategicamente que o ano precisa de um domínio básico eu vou falar do viés de confirmação já falei um pouco sobre viés de confirmação com vocês pois bem então o que o ano precisa é do método como estudar o método como estudar é a estratégia por excelência é a atitude estratégica por excelência que o aluno pode ter ou que a instituição pode ter ao oferecer o método como estudar para o aluno pois bem vamos fechar aqui os tópicos e aqui vamos para os módulos aqui são as aulas mesmas que eu tenho dentro do método como estudar que eu vou entregar para a instituição ok? se nós se nós fizermos aqui o nosso casamento se nós conseguimos fazer a nossa parceria realizar a nossa parceria o aluno vai receber essas aulas desse jeito igualzinho que está aqui as boas-vindas os 10 mandamentos do estudante um vídeo como estudar para concursandos a apresentação das estratégias táticas e técnicas o e-book com as 10 orientações sobre organização dos estudos o e-book como estudar isso aqui é praticamente um checklist de todo o curso o e-book como estudar 72 dicas ilustrado depois a semana do foco e a concentração nos estudos e a palestra com as 17 dicas então aqui é uma grande introdução o sujeito já faz isso aqui ele já tem o panorama geral do curso todo não de forma aprofundada porque aqui é só o comecinho do curso então olha só aqui eu estou aqui eu estou indicando aqui eu estou indicando que por exemplo a semana do foco e concentração nos estudos é um conjunto de 6 aulas a palestra 17 dicas para estudar melhor são 4 aulas em vídeo mais um e-book depois vem as aulas sobre as estratégias aqui é a coisa que vai se esquentar então olha só então nós temos o módulo o módulo sobre a motivação e o projeto de vida são 6 aulas mais um e-book mais as lâminas que eu usei para ilustrar toda a aula são as lâminas do powerpoint mas em pdf para o aluno baixá-las se ele quiser depois as aulas sobre smart meta são 16 aulas mais as lâminas e mais o e-book depois as aulas sobre o perfil são 4 aulas quando você tem poucas aulas é porque elas são mais longas quando nós temos muitas aulas é porque elas são mais curtas então nós teremos aulas aqui de tamanhos variados teremos aulas de 1 minuto e meio 2 minutos 3 minutos 7 minutos 15 minutos de 1 hora e meia de 30 minutos isso para variar também para não ficar muito monótono eu gravo em vários ambientes vocês estão me vendo aqui no meu escritório algumas aulas são gravadas aqui outras aulas são gravadas no jardim outras aulas são gravadas na lousa outras aulas eu uso o recurso dos mapas mentais outras aulas foram gravadas num estúdio mesmo então vocês vão ver que o curso ele não é monótono ele não é monótono porque ele foi gravado em vários formatos e isso faz com que o aluno não enjoe do curso pois bem depois tem o DASH o DASH é feito aqui dentro das estratégias e as aulas são 12 aulas sobre as inteligências múltiplas e mais as lâminas pois bem é assim nós encerramos a apresentação das estratégias tá e aí vem as táticas já falei pra vocês das táticas já falei pra vocês das táticas e aqui nós temos os tópicos das táticas vamos ver quais são os assuntos olha só escolher o seu ambiente de estudo organizar o seu ambiente fazer atividade física dormir o necessário alimentar-se adequadamente cumprir metas de médio prazo seguir um ciclo ou um horário de estudo então a pessoa tem que elaborar um horário então isso aqui ele faz antes depois é cumprir primeiro é elaborar o horário o ciclo depois é cumprir o horário e o ciclo então saber organizar e agendar suas revisões semanais mensais mensais o gerenciamento do tempo de estudo e a otimização da leitura tá então eu vou falar muito do sono porque agora o sono é que é o doping que nós temos que usar o sono é o doping natural bom então isso aqui é só uma arrasante mas os módulos são esses aqui os módulos são esses aqui desse jeito uma apresentação depois o gerenciamento do tempo de estudo com 10 aulas mais as lâminas mais um ebook leitura extrema vou dar técnicas de leitura não é tem nada a ver com leitura dinâmica porque eu não acredito em leitura dinâmica eu não acredito em leitura dinâmica conheço muitos professores muitos intelectuais muita gente muito inteligente eu nunca ouvi essa gente inteligente falando que usa leitura dinâmica leitura dinâmica é pra quem não gosta de ler porque quem gosta de estudar quem gosta de ler pega um livro e lê com gosto lê com prazer lê sem pressa você pode ler com pressa revistas revistas que eu digo assim são hebdomadários o jornal mas se você vai ler um artigo científico você não vai ler com leitura dinâmica bom, que é outra questão mas não tem nada a ver com leitura dinâmica eu sou um opositor ferrenho à leitura dinâmica depois 25 aulas sobre o sono mais um ebook 9 aulas sobre material de estudo mais um ebook 14 aulas sobre ergonomia mais um ebook 9 aulas sobre local de estudo mais um ebook gestão da ansiedade 10 aulas relaxamento memória 10 aulas mais um ebook atividade física e aqui está faltando a gravação sobre a aula com uso de aplicativos e a hidratação é algo que eu falo toda hora misturado aqui nas palestras enfim não tenho uma aula específica para falar disso não tenho um módulo específico mas a necessidade da hidratação eu vou falando em vários momentos bom, agora temos aqui o roteiro técnico de um estudo produtivo vou direto para os módulos aqui, tá bom? então vamos lá olha lá então a apresentação e aqui eu vou ensinar como fazer o ciclo de estudo como fazer o horário de estudo como fazer então o horário de estudo são duas aulas longas e mais as lâminas depois 32 aulas para o sujeito aprender a fazer direitinho o seu horário de estudo depois por quê? por que tantas aulas do horário de estudo, Rubens? porque eu dou condições para várias situações por exemplo tem um sujeito que só estuda tem um sujeito que estuda e trabalha tem um sujeito que estuda trabalha e ainda faz um cursinho preparatório de alguma outra coisa o cara faz faculdade faz cursinho ainda tem a família então muitas vezes o sujeito não sabe como organizar tudo isso então eu vou ensinando ele montar um horário para cada para cada uma das suas situações depois como aproveitar o tempo em sala de aula a relação do estudo a relação entre o estudo e a emoção como fazer anotações como fazer as revisões do estudo todo mundo sabe que tem que fazer a revisão do estudo mas ninguém sabe ensinar como fazer a revisão dos estudos e eu sei eu criei um modelo de revisão dos estudos que é facílimo de ser utilizado não tem a loucura de montar um calendário para cada matéria não é muito fácil o modelo é muito fácil muito simples o modelo de revisão de estudos que eu criei que eu montei e que tem feito muito sucesso e ajudado muita gente todo mundo fala assim todos os alunos falam assim professor Rubens todo mundo fala que tem que revisar mas ninguém consegue me ensinar como revisar o senhor foi a primeira pessoa que me ensinou de fato a revisar a matéria que eu estudo é a forma mais simples do mundo e mais eficaz de todas então isso aqui o seu aluno vai aprender como fazer a revisão dos estudos eu já vou dar uma deixa aqui eu ensino como o sujeito tem que fazer a revisão dos estudos todo santo dia todo santo dia ele vai aprender como fazer a revisão dos estudos e na verdade a estrutura da revisão dos estudos serve também até para o professor se o professor assistisse se todos os professores assistissem as aulas sobre revisão dos estudos ele aplicaria a mesma técnica da revisão dos estudos nas aulas e isso faria com que a aprendizagem dos alunos em sala de aula muito provavelmente dobrasse ou triplicasse em termos de aproveitamento em termos de velocidade pois bem as revisões dos estudos estão aqui em 16 aulas depois eu tenho mais 5 aulas de aprofundamento depois eu tenho uma aula grande uma aula grande toda ilustrada aqui está tudo ilustrado também a revisão dos estudos ela está toda desenhada depois vem os exercícios de concentração a questão do estudo e da expressão a questão do estudo e da expressão tem a ver com algo que é muito importante eu falo em outros termos também de input output mas a aprendizagem ela se dá com duas forças a força de armazenamento e a força de recuperação todo o nosso modelo de aprendizagem está apenas no uso da força de armazenamento e nós não usamos a força de recuperação que é a força mais importante quanto mais nós usamos a força de recuperação mais nós aprendemos quanto maior for a força de recuperação maior é a aprendizagem e todo o nosso modelo escolar está voltado simplesmente para a força de armazenamento esses dias eu aprendi a expressão ensinagem toda a escola é organizada em função de um modelo de ensinagem e não de aprendizagem o professor fala assim a minha função é ensinar se o senhor não aprende ou não não é problema meu esse professor está errado esse professor não está lá para ensinar esse professor está lá para fazer o aluno aprender o problema o problema é que muita gente não sabe como se faz para aprender a gente aprende mas na raça a gente aprende ali no tranco e há formas de otimizar a nossa aprendizagem há formas de otimizar e de incrementar o nosso processo de aprendizagem e não tem nenhuma mágica não tem que tomar nada não tem que tomar remédio nenhum não tem que fazer nenhuma mudança genética não são coisas simples muito simples muito fáceis de serem aplicadas que vão transformar a vida do seu aluno e vão transformar a vida da sua instituição e vão fazer que vão fazer com que o seu aluno permaneça no curso e não vai embora porque a grande maioria dos problemas dos fatores de risco que provocam a evasão não são problemas de ordem financeira são problemas relativos à questão da aprendizagem por exemplo se você viu lá o meu vídeo sobre evasão você vai lembrar o que acontece o aluno que sai é o aluno que está com nota baixa o aluno que sai é o aluno que está com muitas dependências o aluno que sai é o aluno que se matriculou em poucas disciplinas poucas disciplinas que está pouco engajado o aluno que sai é o aluno que não sabe estudar dentre muitos outros fatores tá bom tudo bem se você não viu assiste lá a aula sobre evasão que você vai ver como o método como estudar não é exatamente a panaceia mas ele vai impactar em praticamente em praticamente 80% 80% dos fatores de risco que ameaçam a permanência e que provocam a evasão do aluno depois eu tenho algumas aulas extras alguns webinários ao vivo depois algumas aulas sobre aprendizagem de adultos a questão da hidratação a jornada heróica do concurseiro ou a jornada heróica do estudante eu tenho a jornada heróica do estudante falta colocar a jornada heróica do estudante dentro dentro do como estudar vou fazer isso também e depois tem um módulo com 27 aulas esqueci aqui de colocar 27 aulas 27 aulas e mais o guia da aprovação mais um ebook para aquele que é concursando concurseiro candidato enfim qualquer qualquer tipo de prova de certame pois bem então é assim o curso tem essas 40 horas de aulas em vídeo divididas em estratégias divididas em táticas divididas em técnicas pois bem então só recapitulando aqui nós falamos que nós temos aqui três habilidades essenciais para o aluno do futuro para o profissional do futuro sendo que a maior delas sendo que a mais importante delas é aprender a aprender e eu estou explicando para vocês que o aluno vai aprender a aprender com o método como estudar do professor Rubens Godoy Sampaio então eu apresentei para vocês agora a estrutura das 40 horas em vídeo das 40 horas de aula em vídeo falei das estratégias das táticas e das técnicas e o que vai acontecer é o seguinte o seu aluno vai me encontrar nas redes sociais por quê? porque eu tenho a minha conta no YouTube ok? e lá no YouTube o aluno vai ter acesso a outra parte do meu conteúdo que é complementar ou digamos assim ratificadora que confirma que repete algumas coisas muito importantes que estão lá no método como estudar ah, mas tudo que você tem está no YouTube por que eu vou contratar você? não, no YouTube o conteúdo está lá num outro formato um formato o curso organizado sistemático ele vai ser oferecido para você para que você possa instalá-lo dentro do seu ambiente virtual de aprendizagem daqui a pouco eu vou falar sobre isso então nós temos lá no Facebook no Facebook nós temos a fanpage do método como estudar então no YouTube é o canal como estudar com o Ben Sampaio no Facebook é a fanpage do método como estudar depois nós temos os grupos do WhatsApp o aluno vai poder se inscrever nos meus grupos ou nas minhas listas de transmissão do WhatsApp o meu Instagram ainda é fraco e o meu Twitter também ainda é fraco e depois nós temos a minha sequência de e-mails onde eu tenho mais de 100 e-mails ok e nesse sentido o que vai acontecer se o aluno quiser se inscrever também na minha página se o aluno quiser se inscrever no meu disparador de e-mails no meu autoresponder ele vai começar a receber um conteúdo semanal também por e-mail a garotada hoje já usa um pouco menos o e-mail porque eles estão mais conectados com as outras com as outras redes sociais mas de qualquer forma todos os seus alunos poderão frequentar eles vão ser eles serão chamados serão convidados por meio dos vídeos olha fulano de tal alunos da instituição tal olha só você está convidado a se inscrever no meu canal do YouTube inscreva-se aqui e você vai começar a receber notificações sobre vídeos novos que eu publicar lá e aí o aluno sem perceber ele vai começar a aprender olha se inscreve lá na minha página no Facebook coloca lá o ver primeiro bom muito bem aí ele vai começar a receber as notificações na timeline no feed de notícias dele e ele vai aprender também sem perceber que ele está aprendendo ok a mesma coisa no WhatsApp eu tenho minhas listas de transmissão os meus grupos hoje estão com mais ou menos umas duas mil pessoas e o que acontece eu disparo e-mails quase que perdão mensagens disparo mensagens quase que diariamente nos meus grupos de WhatsApp e as pessoas estão aprendendo eu tenho o testemunho de um aluno que falou assim pra mim professor Rubens eu passei em seis faculdades particulares e três federais seguindo as suas dicas muito obrigado olha só que absurdo né seis faculdades e três e três federais no caso daqui eu falo absurdo mas no caso do meu filho não foi diferente meu filho no segundo ano ele passou na Unicamp em física como treineiro depois que ele acabou o terceiro ano ele passou na USP passou na Unicamp passou na Unesp sem cursinho sem cursinho e passou nos três nas três estaduais paulistas em física aí na última hora ele encontrou uns rapazes que estavam fazendo medicina acho que primos da namorada dele e ele ele ouviu os caras conversando e tal aí ele falou eu acho que vou querer fazer medicina aí ele veio falar comigo pai eu acho que vou querer fazer medicina aprovado já na USP na Unicamp e na Unesp aprovado já aprovado era só fazer matrícula falei Lucas tudo bem cara você tem 17 anos só você não fez cursinho pra nada nunca repetiu nenhum ano e o garoto ainda é atleta é viciado em série então sabe estudar simplesmente sabe estudar ele corre maratonas aquáticas eu e ele apesar de eu estar meio gordinho aqui eu e ele corremos a última São Silvestre ele está se preparando para correr a maratona de São Paulo eu quero ver se eu consigo correr também pelo menos cruzar a linha de chegada em 2020 vamos ver se eu chego lá mas é um cara meu filho ele é atleta atleta então gasta muito tempo treinando e teve esses resultados fantásticos e aí resolveu estudar para medicina e ele passou em oitavo lugar na UFMG e em décimo sétimo lugar na Unifesp e eu queria que ele fosse aprovado na UFMG porque em Belo Horizonte moram os pais da minha ex-mulher que é a mãe deles e ele foi morar com os avós então agora passou a vida toda morando comigo e agora vai morar vai morar com os avós para fazer o curso de medicina dele na UFMG excelente além do que no ano passado 4.319.139 pessoas fizeram o Enem e o Lucas ele não fez nada mais nada menos do que tirar a maior nota em ciências da natureza foi a maior nota a maior nota a média dele no Enem foi 836 que é uma nota muito alta 920 em redação e 869 em ciências da natureza que foi a nota mais alta de ciências da natureza em matemática se eu não me engano ele tirou 980 em matemática mas não foi a nota mais alta então e como que ele conseguiu isso? seguindo o método como estudar aqui dei uma editada aqui inseri uma outra rede social que é na verdade o Messenger o Messenger do Facebook e o que significa falar do Messenger no Facebook? essa corujinha aqui eu tenho no Facebook instalado no Messenger esse último aqui o que eu chamo de Vince em homenagem ao Leonardo da Vinci que não é nada mais nada menos do que o meu robô digital então trata-se de um mecanismo de inteligência artificial que permite que o aluno seja atendido ainda que eu não esteja online então o aluno entra no Messenger eu convido o aluno para o Messenger também nas redes sociais por e-mail enfim pelo vídeo por um vídeo que vai estar dentro do seu ambiente virtual e o aluno vai ser convidado vou entregar o link e o aluno vai ser convidado a entrar no meu Messenger quando ele entrar no meu Messenger ele vai ser atendido pelo Vince que é o meu robô digital e ali tem muito mas tem muito conteúdo para o aluno ficar ali simplesmente navegando e resolvendo os seus problemas eu dou várias opções sempre são três opções de três em três opções começa com cinco opções depois vai vai ramificando para três em três opções e o aluno pode ficar ali horas e horas conversando com o meu robô com o Vince que na verdade não é nada mais nada menos do que um mecanismo de inteligência artificial para propiciar esse tipo de relacionamento com o aluno é interessante vocês perceberem que o aluno não quer é interessante vocês perceberem que o aluno não quer atendimento o atendimento como eu disse lá no vídeo da evasão ele é curativo o atendimento é curativo e no caso do relacionamento ele é preventivo então o aluno ele quer relacionamento então essa fartura de conteúdo que eu ofereço para o aluno ele entende isso de uma forma muito positiva ele entende isso como gratuidade como liberalidade como algo que eu estou oferecendo quase que sem pedir nada em troca do aluno isso faz com que ele aprenda de uma maneira informal espontânea quase invisível imperceptível e essa aprendizagem ela vai sendo como eu disse lá atrás gradual ela vai sendo quântica ela vai sendo assim milimétrica e isso no longo prazo faz muita diferença eu sempre digo para os meus alunos o seguinte se você estuda todo dia um pouquinho mas estuda do jeito errado no fim do ano você fez o mesmo procedimento errado por 300 vezes e isso durante 5 anos de graduação são 1500 erros percebe? agora imagina só se você faz um pequeno ajuste um ajustezinho de nada de todo esse conteúdo do método como estudar você só ganhou uma coisa vamos imaginar isso e você começa a praticar isso diariamente ao fim de 3, 4, 5 anos são 900, 1200 1500 acertos que você realizou à medida que você estudava agora não vai ser só uma coisa vai ser muitas coisas que você vai estudar e que você vai aprender veja só algo muito básico algo muito elementar que os alunos não usam isso aqui eu sempre falo disso aqui no meu apoio de estudo meu apoio de estudo na verdade isso aqui não é o meu único apoio porque isso aqui é para livro pequeno eu tenho um apoio ali de 1 metro eu tenho um apoio que tem mais ou menos 80 centímetros de largura por 80 centímetros de altura para quê? para que eu possa ler livros maiores eu tenho aqui muitos livros de arte tenho um livro de astronomia que tem quase quase 70 80 centímetros de altura quase 1 metro de altura é um livro maravilhoso mas para ser folheado ele tem que ser folheado no apoio porque senão sou eu que vou ficar assim sou eu que vou ficar inclinado eu não quero ficar inclinado eu quero que o livro se incline para mim então isso é uma coisa que depois que o aluno adota e todos adotam isso aqui é fácil de comprar vai numa casa de artigo religioso né e compra um porta bíblia acabou isso aqui é algo que ele nunca mais vai fazer errado isso aqui vai favorecer o estudo dele vai ficar numa postura ereta ok uma postura ereta não vai ficar inclinado sobre o livro isso aqui é algo que ele vai fazer corretamente para o resto da vida no resto da vida ele vai estudar do jeito certo com o apoio de livro faz uma diferença tremenda no curto no médio e no longo prazo bom então falei aqui do Vinci encerro aqui portanto as redes sociais e agora eu vou falar do DASH o DASH é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem dos seus hábitos de estudo o DASH é um diagnóstico que eu já apliquei em mais de 6 mil estudantes quando eu atingi a marca de 5.839 estudantes eu simplesmente reli todos os resultados e refiz todos os comentários que eu vou mostrar para vocês aqui agora bom então já foi aplicado em muita gente ele faz a análise de 10 índices de desempenho eu vou explicar como que ele faz daqui a pouco isso então olha só o DASH avalia a qualidade dos hábitos de estudos de quem faz o DASH de quem responde as 96 questões do DASH ele avalia a capacidade de aprender do sujeito ele identifica os erros que o estudante comete enquanto estuda ele corrige esses erros depois ele identifica os pontos fortes reforça os pontos fortes e aqui parece mágico isso aqui o DASH consegue identificar a nota máxima que a pessoa vai tirar no seu próximo concurso no seu próximo vestibular ou no seu exame de residência no seu exame da OAB seja lá o que for ah Rubens o que é isso isso aqui está parecendo charlatanismo vou te explicar como que isso aqui acontece isso aqui é simplesmente fantástico o DASH ele avalia a qualidade dos seus hábitos de estudo e a qualidade dos seus hábitos de estudo ela é diretamente proporcional a sua capacidade de aprender então se o sujeito tem hábitos de estudos nota 3 a capacidade de aprender dele é nota 3 não tem como fugir disso se ele tem uma qualidade de estudos se a qualidade dos seus hábitos de estudos é nota 8 ele tem uma capacidade de aprender nota 8 está claro veja estou falando aqui em condições normais de temperatura e pressão eu não estou falando do sujeito que tem algum tipo de problema neurológico que tem uma dislexia algum tipo de problema de algum tipo de psicopatologia algum tipo de problema na aprendizagem cujas bases são por exemplo neurológicas eu não estou falando disso estou falando de dificuldades que surgem simplesmente porque ele não sabe estudar está claro isso aqui 95% dos estudantes não sabem fazer 95% dos estudantes efetivamente não sabem como estudar do jeito correto pois bem então se o aluno tem nota 3 na qualidade dos seus hábitos de estudos ele é um aluno que vai aprender até os 30% da sua capacidade e o mais louco é isso aqui o DASH consegue identificar a nota máxima que você pode tirar no seu próximo concurso no seu vestibular no seu exame de residência no seu exame da UAB por que isso? porque no fim das contas se a sua capacidade de aprender é nota 3 se a qualidade dos seus hábitos de estudo é nota 3 o máximo que você vai conseguir tirar numa prova dessa é nota 3 também nós temos uma exceção que é aquele aluno que estuda muito na véspera da prova na véspera da prova ele estuda 15 horas no dia seguinte ele tira 10 mas esse negócio de estudar 15 horas na véspera da prova funciona só nessas condições quando a prova é amanhã então esse é o cara que eu chamo de o burro que só tira nota 10 por que que ele é o burro que só tira nota 10? porque ele treinou a sua memória de curto prazo a sua memória de curto prazo ela é fantástica e aí o que acontece ele estuda muito hoje e amanhã ele vai bem só que ele não consegue estudar para provas de longo prazo então é muito comum o sujeito que foi muito bem no ensino médio mas não consegue passar em vestibular nenhum nem no vestibular das faculdades mais fáceis ele consegue passar por que? porque ele não treinou a sua memória de longo prazo ele não treinou a sua aprendizagem para a memória de longo prazo e quando eu falo de memória de longo prazo aqui eu não estou dizendo que a aprendizagem é apenas memorização não aprendizagem é o exercício que você faz para adquirir certas habilidades adquirir certas competências e inclusive memorizar muita coisa tá é impossível você falar de aprendizagem desconsiderando a necessidade que a memória tem no papel da prova de aprendizagem pois bem eu tenho visto isso todo dia porque os meus alunos chegam e falam assim professor Rubens eu tirei 55% no DASH e eu estou simplesmente aqui abismado por quê? porque 55 é a nota que eu tiro nas provas de concurso professor eu tirei 68% no DASH é isso que eu estou tirando nas provas é isso que eu tirei sempre na minha faculdade sempre fui um aluno mais ou menos nota 7 e tive um caso agora esses dias que foi assim de uma precisão cirúrgica uma precisão milimétrica eu tenho uma mentoranda que se prepara para o CACD que é o concurso de admissão a carreira diplomática então essa aluna ela tem aulas particulares comigo via Skype na verdade eu uso um outro aplicativo mas é através dessas desses aplicativos de videoconferência então ela avaliou ela fez um exercício com mais de 2 mil questões das provas anteriores do concurso de admissão à carreira diplomática ela acertou 61% dessas assertivas de todas as assertivas dela ela assinalou de forma correta 61% pois bem ela foi lá e fez o DASH 61% em cima milimetricamente é óbvio que nem sempre o resultado é tão pontual tão exato assim mas é sempre assim ah eu tirei 75% no DASH mas as minhas provas são 76%, 77% ou então 73%, 74% sempre tem uma margem aí é óbvio como em tudo na vida ok mas o resultado do DASH é simplesmente fantástico e depois nos itens 8, 9 e 10 ele avalia exatamente aqueles aspectos que eu falei do perfil que são os aspectos do do estudante planejador do estudante organizador e do estudante estudador agora o DASH também faz o seguinte então o DASH atribui uma nota o DASH atribui uma nota global eu vou falar mais dessas notas daqui a pouco tá aqui é isso aqui o DASH atribui notas dentro de 4 faixas a faixa do 0 ao 25 do 26 ao 50% do 50 ao 75 do 76 ao 100% pra cada uma dessas faixas aqui o aluno recebe um comentário global sobre o seu resultado global do DASH e é exatamente essa nota aqui quando ele tira 55 que ele vem e me fala assim ó professor Rubens as minhas notas das minhas provas de concursos públicos estão exatamente nesse número dos 55% tá então aqui o aluno recebe uma nota global e recebe um comentário muito longo e muito cuidadoso muito bem elaborado pra qualquer uma das suas 4 faixas aqui então se ele está dentro do 0 ao 25 ele vai ter um comentário se ele está dentro dos 26 ao 50 vai ter outro comentário dentro dos 51 ao 75 outro comentário dentro dos 76 ao 100 outro comentário e comentário aqui é o que não falta porque o DASH ele é personalizadíssimo eu vou te mostrar por quê olha só o DASH avalia também 12 dimensões da aprendizagem do aluno 12 dimensões a organização do tempo planejamento e motivação são dimensões estratégicas depois estuda em grupo tecnologias, preparação das avaliações e anotações são dimensões táticas tipos de leitura aproveitamento da aula técnicas de leitura estudo individual em casa são dimensões técnicas então lembra que o método como estudar está dividido em estratégias táticas e técnicas finalmente tem um item aqui que eu chamo de autoavaliação ou de resultado e esse item ele serve meio que de validação das outras respostas bom o que acontece aqui cada um desses itens cada uma dessas dimensões da aprendizagem tem oito perguntas então aqui ó tem oito perguntas e quatro faixas de avaliação isso aqui vai ficar um negócio simplesmente gigantesco então cada um desses níveis tem oito perguntas e quatro faixas de avaliação ou seja o aluno é avaliado em cada uma dessas dimensões para cada uma dessas dimensões eu redigi portanto quatro comentários tá para cada uma dessas doze dimensões eu redigi quatro comentários então aqui eu já tenho mais eu tinha quatro comentários globais agora eu tenho quarenta e oito comentários mais quarenta e oito comentários para cada uma dessas faixas o que significa isso aqui organização do tempo ele vai responder oito perguntas e vai receber uma pontuação se ele tiver aqui dentro dos vinte e cinco por cento da organização do tempo eu vou falar para ele assim olha de zero a vinte e cinco por cento eu vou falar olha cuidado você tem que melhorar aqui mas eu vou dar dicas muito práticas dizendo o que ele tem que fazer se ele tiver entre os vinte e seis e cinquenta por cento eu vou falar olha aqui você está né então se ele tiver se ele tiver aqui dentro eu vou falar olha presta atenção você ainda não está muito bom e eu ainda indico que o sujeito está dentro de se ele está dentro de uma faixa mediana ou não ou seja como eu já avaliei hoje como eu já como eu já tenho avaliado mais de cinco mil oitocentas pessoas de uma etapa anterior eu falo olha você está nessa faixa juntamente com setenta e poucas setenta e setenta por cento de pessoas que fazem isso ou que não fazem isso uma pessoa consegue se situar dentro dessa população que já foi trabalhada olha você está dentro dos setenta e cinco por cento muito bem parabéns você está dentro da faixa né dos setenta e cinco aos cem por cento se você está dentro você está perto dos setenta e seis setenta e sete você ainda tem como melhorar muita coisa mas em função do assunto é claro que eu faço comentários mais específicos então ele vai ser avaliado em cada uma dessas dimensões então percebe só perceba só é impossível aqui que qualquer aluno tenha um tenha um um dash idêntico ao de qualquer outra pessoa ao de qualquer outra pessoa sabe por quê? porque depois depois não né na verdade o ponto de partida é exatamente esse aqui ó ele respondeu a oito perguntas ele respondeu oito perguntas e cada pergunta tem cinco respostas possíveis e e as respostas são feitas dentro da escala Likert sempre frequentemente algumas vezes poucas vezes nunca ou quase nunca e se ele respondeu a pergunta um com a resposta sempre eu vou falar olha parabéns né você tem que continuar fazendo isso reforçar isso aquilo frequente se ele responder frequentemente eu vou falar muito bem você está juntamente com a parcela da população que respondeu o dash né de tantos porcento e você mas você ainda pode melhorar porque tem um espaço ainda né de melhora aqui são cinco faixas portanto algumas vezes olha fica atento isso já não está tão bom poucas vezes tem um outro comentário cuidado você não está fazendo isso se você fizer isso você pode melhorar aquilo nunca ou quase nunca opa muito cuidado você tem que arrumar isso aqui assim como você tantas pessoas não fazem isso ou diferentemente de você quase todo mundo faz isso e você não está fazendo isso percebe então olha só que louco que vai ficar isso aqui eu vou diminuir isso aqui porque isso aqui vai permitir que eu tenha nada mais nada menos do que 480 comentários deixa eu ver se eu consigo colocar dois níveis aqui de uma vez mostrar detalhes vou abrir de uma vez vou abrir de uma vez só olha que louco que vai ficar isso aqui mostrar detalhes todos os níveis e vai até demorar porque é muita coisa então até demorou para abrir isso aqui mas isso aqui é fantástico você pode até ficar um pouco assustado mas olha só isso aqui é a quantidade de comentários possíveis tudo acho isso aqui nem abriu tudo ainda nem abriu tudo nesse daqui deixa eu abrir aqui o primeiro mostrar todos olha só nem dá para ver porque aqui é tão pequenininho na tela né mas são oito questões são dois dimensões dois dimensões vezes oito questões em cada dimensão então são 96 questões para cada questão tem cinco alternativas possíveis então são 480 comentários possíveis então olha só o tamanho disso aqui nossa Rubens não estou entendendo o aluno vai ficar quantas horas fazendo isso não o aluno responde as 96 questões em apenas alguns minutos esse aqui também não abriu é muita coisa o software não está nem dando conta de tanta memória que ele está pedindo tá vendo então são aqui olha lá vamos passar aqui então primeira dimensão tá oito questões cada uma das questões com cinco respostas eu faço um comentário para cada resposta então se ele responder sempre ele vai ter um comentário se ele responder frequentemente ele vai ter outro comentário se ele responder algumas vezes vai ter outro comentário se ele responder poucas vezes vai ter outro comentário se ele receber se ele responder nunca quase nunca vai ter outro comentário então então é uma pilha assim eu imprimi esses comentários todos é um negócio gigantesco é um negócio gigantesco e demorou muito tempo para eu fazer isso tá então Todo aluno que fizer o DASH, ele vai gastar entre 20 minutos e 40 minutos para responder as 96 questões. Quem gastou muito tempo fui eu fazendo isso. E aí ele vai receber um relatório personalizadíssimo. Eu vou reduzir isso aqui agora. Então o que acontece? O aluno vai receber um comentário personalizadíssimo. Ou seja, ele vai receber um comentário global. Vai receber 12 comentários para cada uma das dimensões dele. Para cada uma das dimensões que o DASH avaliou a partir das respostas dele. E depois ele vai receber um comentário para cada uma das 96 questões. Agora eu posso aumentar aqui. Estamos falando do DASH. Estamos falando do DASH aqui. Vou diminuir aqui. Vou esconder as 12 dimensões. E aqui ele vai receber, portanto, um comentário para cada uma das questões respondidas. Um comentário para cada uma das dimensões respondidas. E um comentário global. Então, matematicamente, isso aqui seria pelo menos 5 elevado a 96 comentários possíveis. É mais fácil você ganhar umas 10 vezes seguidas na Mega Sena do que você fazer um DASH igual ao de qualquer outra pessoa do planeta. Porque o número aqui de possibilidades é um número absolutamente astronômico. Que é 5 elevado a 96. Então, isso aqui foi um trabalho gigantesco que eu fiz. E o aluno fica impressionado com a exatidão, com a fidedignidade e com a verossimilhança com a própria situação. Então, muitos alunos adquirem o método do Como Estudar, às vezes, só para fazer o DASH. E aí o DASH fala, olha, se você está com esse problema, assiste essa aula do Método do Como Estudar. Se você está com esse problema, assiste essa aula do Método do Como Estudar. E o seu aluno na sua instituição de ensino superior vai receber as 40 horas aulas do Método do Como Estudar. Ele vai poder participar de todas as redes sociais. Ele será convidado para participar das minhas redes sociais. Onde eu também darei atendimento para ele. E ele vai poder fazer o DASH. Então, o DASH é uma coisa absolutamente fantástica. Ele vai gastar, no máximo, 40 minutos para fazer o DASH. Ele não tem que estudar nada para fazer o DASH. Ele só tem que ser sincero. A qualidade que ele tem que exercer ali, enquanto ele faz o DASH, é a qualidade da sinceridade. É a virtude da sinceridade. Ele, sendo sincero, vai ter uma avaliação fidedigna e exata, precisa, a respeito das qualidades dos seus hábitos de estudo. A respeito da qualidade dos seus hábitos de estudo. E depois, essa qualidade dos seus hábitos de estudo se desdobra naqueles índices de desempenho. Ou seja, a qualidade dos seus hábitos de estudo, é a qualidade da sua aprendizagem. Indica qual é a nota máxima que você vai tirar em outro concurso. Indica qual é o seu perfil de planejador, organizador e lutador. E vai indicar os seus pontos fracos, vai corrigir os seus pontos fracos, vai indicar os seus pontos fortes e vai reforçar os seus pontos fortes. Muito bem. Além disso, nós temos os e-books. Os e-books são conteúdo escrito de todo o método como estudar. Então, inicialmente eu tenho 10 e-books que ilustram de forma pontual 10 assuntos mais importantes de todo o método. Esses aqui são os e-books que ele vai receber. Como estudar corretamente. 10 motivos excelentes para você estudar mais. 10 orientações sobre o estabelecimento das metas. 10 orientações sobre a organização dos seus estudos. Como melhorar a memória e a aprendizagem. 10 orientações sobre o local de estudo. 10 orientações sobre o material de estudo. 10 orientações sobre o sono do estudante. 10 orientações sobre ergonomia. Como organizar o seu tempo de estudo. E, finalmente, eu também tenho esse outro livro, que é o Guia Definitivo para Aprovação Rápida em Concursos Públicos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui apenas a capa dos e-books. Além desses 10 e-books, tem um outro e-book, Como Estudar, com 72 Dicas. Que, na verdade, é meio que esses 10 e-books aqui juntos. Mas, reunidos num texto só. Como eu preparo material para muitas das minhas aulas, e preparo essas aulas com ilustrações, ilustrações no PowerPoint, eu tenho todas essas lâminas, e todas essas lâminas estão organizadas em PDF, e elas serão também disponibilizadas para os alunos. E esse aqui, esse aqui é o Super E-book, Como Estudar em 7 Minutos. Esse e-book, ele foi feito para ser lido no celular. Então, a ideia aqui é facilitar a leitura do e-book. E por que 7 minutos? Porque cada um dos capítulos foi diagramado, foi organizado, para que o aluno consiga ler esse capítulo, cada um desses capítulos, em, no máximo, 7 minutos. Entre 5 e 7 minutos. Então, e além disso, todo o e-book é cheio de links. Links para o Facebook, para o Google+, que vai ser desativado daqui a pouco, para o Instagram, para o Twitter, para o WhatsApp, para o WhatsApp, para o YouTube, e para o meu Messenger, que é o meu robô. Que eu vou testar até aqui com vocês agora. Daqui a pouco eu testo ele aqui. Então, aqui temos todos os canais. Percebe? Então, a partir do e-book, o aluno já consegue entrar em todas as minhas redes, algumas aulas especiais que estão online. Então, aula especial sobre revisão dos estudos, aula que eu fiz para comemorar o dia do estudante. São aulas no formato de webinários. Então, o aluno vai entrar aqui, vai marcar um horário, e vai poder assistir essa aula aqui. Então, sempre com letras grandes, pode parecer meio estranho o professor falar um livro com letra grande, mas por que letra grande? Para o aluno ler o livro com facilidade dentro do seu celular, ou em qualquer outro dispositivo eletrônico. Também tem o link aqui para o site, como estudar, onde está cheio de artigo lá para o aluno estudar. Então, veja só, o texto aqui, está vendo? Todo grande, cheio de links para fora. E depois aqui, tenho aqui as séries aprovadas em um ano, que é a série do DASH, a série Concurseiro Iniciante, a Jornada Heroica do Concurseiro, a Semana do Foco e Concentração nos Estudos. Tudo isso aqui é conteúdo que o aluno vai clicar aqui e vai poder assistir. Então, de alguma forma, o e-book, ele permite toda uma ramificação para todo o ecossistema do método Como Estudar. Na verdade, o método Como Estudar é um grande ecossistema de aprendizagem online. Ele vai poder aprender dentro do ambiente virtual de aprendizagem da instituição e dentro de todas as redes sociais maiores que nós temos e que nós mais usamos, que são o Facebook, o Instagram, o YouTube, o WhatsApp, o Twitter. E agora eu vou aproveitar e testar aqui o Messenger, o meu Messenger com o meu robô aqui com vocês. Ao vivo! Permitir Então, eu estou indo para o Messenger do Facebook. Então, quando eu clico o Olá aqui, já aparece o Vince aqui, está vendo? Então, Olá, Rubens! Se você está estudando para concursos públicos, eu e meu assistente digital, o Vince, vamos te ajudar. Baixe o meu e-book grátis e assista a aula online. Então, ele já vai receber um link para baixar o e-book, já tem uma aula online que ele pode assistir por aqui. Olá, Rubens! Eu me chamo o Vince, sou o robô digital do Método Como Estudar. Vamos começar já! Então, eu clico aqui. Olha só! Eu estou aqui para te ajudar a ser aprovado no concurso do seu sonho, o mais rápido possível. Eu tenho um roteiro, um passo a passo, que se for seguido você economizará muito tempo, economizará muita energia e poupará muito dinheiro. A gente roteiro... E aí vai! Aqui, quatro episódios, o Guia Definitivo, Quero Saber Mais. Aqui ele vai para uma sequência, para uma websérie, com quatro vídeos. Aqui ele vai baixar o Guia Definitivo, que é aquele livro com a capa azul. Aqui ele quer saber mais. Vamos ver para onde vai. Aqui ele tem uma série chamada Aprovado em um Ano, a Semana do Foco e Concentração nos Estudos, e a Jornada do Concurseiro. Aqui, todo o conteúdo aqui está orientado para o servidor público. Mas é que eu não comecei aqui logo no início, porque... Quer ver? Aqui, está aqui. Menu, sou concurseiro iniciante, desafios do concurseiro, quero passar rápido. Então, método como estudar, estratégias, táticas e técnicas. Então, aqui eu tenho muito conteúdo, muito conteúdo, para todo tipo de estudante. Quero ver o vídeo. Cliquei no quero ver o vídeo. Então, ele vai me mandar para um vídeo. Não é o meu caso de ver o vídeo aqui. Organizar no estudo. Então, tudo isso aqui são formas de apresentação do conteúdo. Olha só. Falta de concentração, falta de tempo, falta de memória. Então, isso aqui é o conteúdo do e-book. Então, aqui o sujeito está entrando em contato com o conteúdo do e-book. Próxima dica. Está vendo? O que você precisa fazer é organizar-se. Aí ele lê aqui. Ele está de boa aqui no ônibus. Está aqui de boa, sei lá, esperando alguém em uma sala do médico, uma sala do dentista. E aqui eu vou nutrindo esse meu aluno com conteúdo sobre técnicas de estudo. Está vendo? Dica por dica aqui, ele vai recebendo sem que eu precise estar online com ele. Percebe? Então, tem muito conteúdo aqui. Eu não vou seguir tudo, porque senão a gente não acaba hoje. Aqui, 5, quero passar rápido de novo. Vamos ver aqui. Método como estudar. Estratégias de estudo. Vamos ver quais são as estratégias de estudo aqui. Aparece o Vinci de novo. As estratégias respondem a pergunta por que estudar. Estratégias organizam a sua mente. Elas dão a direção. Elas definem suas metas no longo prazo. Tudo isso que eu expliquei para vocês. Aqui, os e-books, como estudar. Roteiro estratégico. Vamos ver como é o roteiro estratégico. Então, é um message. É como se eu estivesse falando aqui, nesse caso, comigo mesmo. Então, o roteiro estratégico é um vídeo que está no YouTube. Fala, super estudante. Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método como estudar.com.br. Eu estou apresentando para vocês os pilares do método como estudar. Estratégias, táticas e técnicas de estudo. Nos outros vídeos, eu falei o que para você? Olha, vai parecer chato, mas eu vou revisar. Revisar para você aprender, para você entender isso. Então, é isso. Vamos voltar aqui para o Messenger. O Messenger, portanto, me lançou para esse roteiro estratégico. Aqui tem os e-books. Que são todos esses e-books. Ele pode baixar o e-book por aqui também. Ele vai ter os e-books na área virtual de aprendizagem, no ambiente virtual de aprendizagem, da própria instituição. Mas ele pode baixar o e-book aqui também. Direto no Messenger, ele pode baixar, pode fazer o download de qualquer um dos e-books diretamente do próprio Messenger. Messenger, diretamente do próprio Messenger. Então, é uma riqueza de conteúdo absurda. Quero passar rápido. Táticas de estudo. Vamos ver as táticas de estudo. Aqui tem o roteiro. Então, o roteiro vai para um outro vídeo. Depois ele vai receber os e-books aqui também. E por cinco desafios do concurseiro. Eu não tenho tempo para estudar. No caso aqui, esse conteúdo está orientado para os concurseiros. Mas, na verdade, o conteúdo para o concurseiro. E para o aluno, não mesmo. No caso, eu posso adaptar todo esse conteúdo exatamente para o estudante. Então, dicas sobre o tempo. E-book sobre o tempo. Vídeo sobre o tempo. E as dicas sobre o tempo. O tempo ideal de estudo é o tempo que você tem. Não existe um tempo ideal. E aí segue. Ele vai receber aqui praticamente todo o capítulo do Super E-book. E mais alguma coisa. Aqui. O Folhão Bonaparte disse. Há ladrões que não são castigados, embora nos roubem aquilo que é o mais precioso de tudo. O nosso tempo. Pois bem. E assim funciona o Messenger do professor Rubens. Com muito conteúdo aqui organizado a partir de uma estrutura de inteligência artificial. Pois bem. Vamos voltar lá para o nosso mapa. Esse aqui é o site. Esse daqui é o site do Márcio do Como Estudar. Aqui tem mais um e-book que o aluno pode... Ele coloca o e-mail dele aqui. Ele coloca o e-mail dele aqui. E vai receber o e-book dele. E aqui eu tenho... Então aqui eu tenho um outro vídeo. Aqui eu tenho um outro vídeo para... Aqui eu tenho um outro vídeo. Diretamente está também para concurseiros. Mas aqui no site... Aqui no site nós temos muito conteúdo. Muito conteúdo. Que também vai ajudar os seus alunos. E como é o dia perfeito de estudos. Então tem o vídeo, tem o texto. Quanto vale o cargo público dos seus sonhos. Você é um candidato planejador, organizador ou estudador? Você é um estudante enérgico, patético, trágico ou metódico? Esse aqui está muito legal também. Esse vídeo está muito legal. Sem isso você vai demorar duas ou três vezes mais tempo para ser aprovado. Como estudar para a diplomacia? A aprendizagem está nas pontas. Aqui é o pulo do gato. Esse aqui é o pulo do gato da revisão dos estudos. Você precisa fazer isso em todos os seus períodos de estudos. Bom, muita coisa. Muito conteúdo aqui incrível para o aluno. Seja ele vestibulando, seja ele estudante, seja ele concursando, seja ele aluno de pós-graduação, seja ele aluno da faculdade, seja ele aluno da graduação, seja ele aluno da pós-graduação, seja ele aluno de mestrado e doutorado. Tem alunos aqui que estão fazendo mestrado, tem alunos que estão fazendo doutorado. E o método como estudar está ajudando essas pessoas a aprender melhor e a ter mais resultados na própria vida. Esses aqui são os capítulos do Superbook Como Estudar em 7 Minutos. Organização do estudo, local de estudo, organização do material, ergonomia, sono, tempo, metas, memória, horário, anotações. Aqui, na verdade, é como se fosse um checklist de todo o curso digital, de todo o curso em vídeo. Pois bem, ainda não acabamos. Ainda não acabamos. Então o aluno vai receber as 40 horas de aula em vídeo que você vai instalar na sua área, no seu ambiente virtual de aprendizagem. Tá bom? Ele vai ser convidado a participar das minhas redes sociais e eu vou recebê-lo nas redes sociais. Ele vai poder conversar comigo ali, vai ter contato comigo ali. Ele vai fazer o dash, ele vai receber todo esse conteúdo escrito aqui, os e-books e as lâminas das aulas gravadas. E, além disso, além disso, esses webinários tinham que estar aqui em cima. Tinha que estar em cima do como vai funcionar. Aqui. Além disso, o que eu vou fazer? Eu vou realizar webinários quinzenais ou semanais. O que são webinários quinzenais ou semanais? Webinários são aulas online ao vivo. Aulas online ao vivo. Algumas instituições me disseram assim, Ah, Rubens, você não pode vir aqui e dar algumas aulas presenciais? Posso, posso. Uma vez por semestre, talvez. Duas vezes por semestre, posso ir lá e posso ministrar aulas. Sem problema nenhum. Vai ser uma palestra, num auditório, talvez muito... Vai ser uma palestra, num auditório, ok? Sem problema nenhum. Mas é aquela estrutura, digamos, analógica do encontro presencial. No qual todo mundo vai ter que estar ao mesmo tempo, no mesmo instante, no mesmo lugar. Toda aquela... Eu vou ter que viajar, os alunos todos vão ter que ir pra lá. Não tem problema nenhum em dar uma aula ao vivo. Não tem problema nenhum. Mas a aula ao vivo online é muito mais simples de ser dada. Além do que, eu tenho vários webinários que são webinários perpétuos. Eles correm, eles ficam correndo. Então, os alunos podem entrar nesses webinários e podem fazer perguntas pra mim dentro desses webinários que estão correndo. Eu não estou ao vivo, mas ele faz a pergunta no webinário e a pergunta chega pra mim por e-mail e eu respondo por e-mail. Tá bom? Então, agora a pergunta... De alguns milhões de dólares. Como vai funcionar na sua instituição de ensino superior o método como estudar? Vai ser muito simples. Eu vou entregar pra você todo o material. Eu vou entregar todo o material para a instituição de ensino superior que contratar o meu serviço. O material será colocado no ambiente virtual da própria instituição de ensino superior. Você certamente tem um ambiente virtual de aprendizagem. Alguns usam o Moodle, alguns usam o Moodle, alguns podem usar a outra plataforma, o Blackboard, enfim. Seja lá qual for a plataforma que você usa, não me interessa. Eu vou dar pra você os meus vídeos gravados, vou dar os meus e-books, ok? E vou dar o link do Dash. O link do Dash. E você não vai ter acesso à estrutura do Dash. Vou te dar o link do Dash e o link do Dash estará dentro da plataforma, dentro da sua plataforma, dentro do seu ambiente virtual de aprendizagem. E os alunos vão clicar lá e vão fazer o Dash quando eles quiserem, ou dentro da ordem que eu indico que deve ser feito o Dash. Tá claro isso? Muito bem, quanto vai custar isso? Cinco reais por mês. Exatamente isso. Cinco reais por mês por aluno. Tá? Cinco reais por mês por aluno. E todos os seus alunos vão receber nada mais nada menos do que 40 horas de vídeo, o Dash. Todos os e-books vão poder me encontrar e serem assistidos por mim nas redes sociais e vão participar dos meus webinários semanais, das minhas aulas ao vivo online. E nessas aulas eu vou tratar dos mesmos temas, obviamente, que eu trato no método como estudar, mas ali eu terei a chance de conversar com os alunos e resolver algumas situações muito particulares. E ali eles vão poder, digamos, fazer perguntas ou poder responder as perguntas ao vivo. Tá bem? E isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso vai ser uma riqueza absurda para os seus alunos. Uma riqueza, assim, enfim, transformadora. Isso aqui tudo vai servir para a vida dos seus alunos. Tá bom? Então eu não vou mais ocupar o seu tempo. E funciona assim. O investimento é esse. Cinco reais por aluno. Se a sua instituição tem mil alunos, vocês vão pagar cinco mil reais por mês. Ok? Seja como contrato de prestação de serviço, se vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer como professor, CLT também, não tem problema. Isso vai de como vocês quiserem fazer isso. Pode ser tanto com pessoa jurídica, como com o professor. Tá? Com o professor. Então, vocês... Vai dar cinco mil reais por mês? Então faça um cálculo aproximado de quantas horas aulas seriam. E seriam cinco mil reais por mês se você tem mil alunos. Se você tem cinco mil alunos na sua unidade, você vai me pagar vinte e cinco mil reais por mês. Se você tem dez mil alunos, você vai me pagar cinquenta mil reais por mês. A economia que a instituição de ensino superior vai fazer com isso aqui é uma economia simplesmente absurda. Absurda. Por quê? Em primeiro lugar, porque é um professor só dando aula para dez mil alunos. Percebem? Então, hoje eu trabalho numa instituição de ensino à distância e tenho um certo número de alunos de filosofia no ensino à distância. Então, considerando o valor que eu recebo e considerando a quantidade de alunos que eu atendo no EAD de filosofia, o valor está em torno de quase cem reais por aluno. O meu cálculo é feito em cima de horas-aulas. Recebo por horas-aulas como qualquer outro professor. Mas, se eu mudar a forma de dividir o valor que eu recebo pela quantidade de alunos, eu recebo quase cem reais por aluno. Então, aqui, isso aqui é mais ou menos, mais ou menos, isso aqui é praticamente vinte vezes menos do que os valores praticados aí no mercado. Percebe? Se não for mais, se não for mais, aqui a questão dos cinco reais por aluno é mais uma estimativa. Eu não estou preocupado se você tem dez mil quinhentos e trinta e cinco alunos. Não, se você tem dez mil e quinhentos alunos, então são dez mil e quinhentos alunos. Acabou. Pronto. Beleza. É uma forma de fazer uma estimativa para o pacote do curso inteiro. Está claro isso? Agora, imagina só, se você tem dez mil alunos e você tivesse que dar quarenta horas de curso, mas entregar todo esse material para o aluno, para esses dez mil alunos. Se você pegasse esses dez mil alunos, dividisse por quarenta alunos por sala, nós teríamos quantas salas? Se a gente puser quarenta alunos por sala, você tem duzentas e cinquenta salas. Então você vai ter um único professor dando aula para essas duzentas e cinquenta salas. E a ideia para que vocês consigam atacar sobretudo o problema da evasão é fazer com que esse curso não seja apenas administrado no início do curso para os primeiros alunos, para os ingressantes. A ideia é que se trate de um curso de suporte escolar, de suporte acadêmico. A instituição pode obrigar o aluno a fazer o método como estudar com uma disciplina que inaugura o curso lá no primeiro semestre, nos primeiros meses do primeiro semestre. É aquela disciplina que vai ajudar no desenvolvimento e na aprendizagem de todas as outras disciplinas. Mas a ideia é que o método como estudar fique disponível para o aluno durante todo o curso, durante os três, quatro, cinco anos de graduação. Por quê? Porque o aluno amadurece. Então muitas vezes ele chega e não está nem aí. E depois ele só acorda para a vida lá no meio do curso, no terceiro semestre, no terceiro ano, ou então quando ele está perto da porta de saída mesmo, quando ele está para se formar. E de repente ele fala, puxa, a vida tinha aquele curso lá do método como estudar, professor Luiz Sampaio. Aí ele vai lá e faz o curso e, enfim, se arruma, se organiza, ainda que seja no finalzinho, né? Mas antes tarde do que nunca. E isso vai ajudá-lo na sua vida profissional. E muitas vezes o aluno só vai se confrontar com a dificuldade numa disciplina um pouco mais difícil. Então pode ser que o primeiro, segundo ano, ele tire de letra. Mas a dificuldade apareça no terceiro, no quarto, no quinto ano. De repente ele só estuda no primeiro ano e ele começa a trabalhar no segundo ano. E agora ele não sabe mais como organizar os seus estudos. E se ele teve o método como estudar lá no comecinho e não pode refazer, então isso vai atrapalhar a vida dele. Ou pelo menos não vai ajudar. Então a ideia é que o curso fique disponível. E isso, pro MEC, pro Ministério da Educação, isso aqui é uma beleza. Isso aqui, isso aqui, o MEC quando vê esse tipo de coisa, ele simplesmente adora. Eu tenho uma outra forma de expressar o regozijo do MEC, mas eu não vou fazer isso aqui porque não cabe aqui. Mas, em primeiro lugar, vocês terão um doutor a mais para todos os cursos. Como a disciplina é online e administrada para todos os cursos, é por isso que eu falei que tanto faz para mim a forma de contratação. Se você me contratar com o CNPJ, a instituição de vocês não vai poder falar para o MEC que eu sou um professor da instituição. Então vai ser um outro tipo de prestação de serviço. Agora, se vocês me contratam pelo regime da CLT como um professor normal, vocês me pagam a carga horária máxima de 40 horas aulas, com um valor que dê aquela soma dos 5 reais por aluno. E essa atribuição é feita para um doutor que dá aula em todos os cursos. Ah, mas não dá para acertar a hora aula porque o professor pode ter no máximo 40 horas aulas. Gente, aqui é outro parâmetro, aqui é outro paradigma, aqui é outra forma de contratação, é algo novo, é algo novo que as instituições ainda não estão sabendo como trabalhar. A Coursera, que tem só 33 milhões de alunos, o DEME, que só tem 30 milhões de alunos, mas não estão atreladas ao MEC, elas têm uma outra forma de remunerar os seus docentes. Na verdade, são parceiros, porque o docente, em determinadas situações, recebe 50% do curso vendido, outras situações recebe 70%, em algumas situações recebe até 97% do curso vendido na UDEME. Mas agora não é a hora de discutir isso. Só que eu estou querendo mostrar que há empresas que estão explorando o mercado do ensino à distância dentro de um outro paradigma. E o que eu estou vendo é que as instituições de ensino superior, elas estão adaptando o ensino à distância aos critérios, às estruturas, à caixinha quadradinha do ensino presencial. Então, se você quiser, de fato, inovar, você vai ter que dar um tratamento diferente para os professores que estão chegando no ensino à distância de um outro jeito, tal como eu estou fazendo agora com vocês. Tá bom? Então vejam, caso vocês queiram me contratar como um doutor a mais, uma pessoa que faz parte do corpo do docente de vocês, o que vai acontecer? Todos os cursos de vocês terão um doutor a mais, que não vai entrar nunca em sala de aula. Tá claro? Nunca vai entrar em sala de aula. Mas eu estarei na mão, na palma da mão, de todos os alunos de vocês. Eu serei o professor mais conhecido da sua instituição, porque eu vou dar aula para todas as suas turmas. E, começando hoje, veja só, eu não preciso dar aula só pelo ano, vocês vão liberar o curso para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto ano, de todos os cursos da sua instituição de ensino superior. Além disso, agora existe o índice de qualificação do corpo docente, exatamente porque vocês terão um professor doutor a mais, especialista, também sou especialista em ensino à distância, fiz uma pós-graduação, especialização, muito tempo atrás, assim que a educação à distância estava começando no Brasil, fiz essa especialização na Universidade Católica de Brasília, um curso excelente, com profissionais excelentes. Então, aqui, nesse caso, o que vai acontecer? O MEC está forçando uma mudança de paradigma também, que é exatamente da ensinagem para a aprendizagem. O MEC não quer professores que ensinem, o MEC quer professores que façam com que o aluno aprenda. Então, há novos critérios, os instrumentos de avaliação dos cursos de graduação, que apontam exatamente para essa questão da aprendizagem. E a hora que o MEC vir que essa instituição está apostando na aprendizagem do aluno, oferecendo aulas online, oferecendo material escrito, oferecendo DASH, na hora que os avaliadores do MEC descobrirem que esse DASH existe, eles vão ficar absolutamente impressionados com esse tipo de abordagem que a instituição de ensino superior de vocês está fazendo. Eu fiquei falando com o microfone longe, talvez esse último pedaço tenha ficado com o som um pouco mais baixo. Então é isso. A minha proposta é essa. Oferecer para vocês e para os alunos de vocês tudo isso. Além da economia que vocês vão fazer, porque é um professor a mais, atendendo todas as salas de vocês. Esse professor é doutor. Eu tenho meu doutorado em filosofia, e é especialização em ensino à distância. Sou graduado em filosofia, mestre em filosofia, doutor em filosofia. Sou bacharel em direito. Tenho duas especializações em direito. Tenho um MBA executivo na Fundação Dom Cabral, que é uma das melhores escolas de negócio do Brasil e do mundo. E tenho esse curso de especialização em educação à distância na Universidade Católica de Brasília. Ao todo são oito cursos superiores. O que nós temos aqui para vocês é isso. E, além dessa questão do MEC, além da valorização, além do incremento do IQCD, que é o Índice de Qualificação do Corpo Docente, a instituição vai fazer economia, porque está pagando para um único professor para dar aula para todos os seus alunos, e, além disso, o índice de evasão de vocês vai diminuir abruptamente. Muito provavelmente, só o que vocês vão deixar de perder com a permanência dos alunos e com a diminuição abrupta da evasão, vai pagar com certeza absoluta tudo o que vocês vão investir no projeto do Método Como Estudar. No finalzinho, se você ainda tiver paciência, o que eu vou fazer? Eu vou colocar algumas pequenas cenas das minhas aulas, para vocês verem a qualidade do vídeo, para vocês verem o modelo de aula, para vocês verem as formas variadas de apresentação do conteúdo para o aluno que eu venho praticando e que está sendo muito efetiva. E que está sendo muito efetiva. Estou disponível nos contatos que estou deixando aqui e nas minhas redes sociais, porque é muito fácil encontrar. Um grande abraço. Obrigado. Olá, super estudante. Aqui é o professor Rubens Sampaio. Quero dar as boas-vindas a você que chegou agora na nossa área de membros. Aqui você tem o melhor curso do Brasil sobre técnicas de aprendizagem, sobre estratégias, táticas e técnicas avançadas de aprendizagem profunda e organização dos estudos. Muito bem. Você está agora dentro da área de membros. É aqui, do lado esquerdo, do seu lado esquerdo, que estão todas as aulas, que estão todos os módulos do seu curso. Você já ouviu a famosa frase que a pressa é inimiga da perfeição. Então, o nosso curso é para você ganhar tempo. Mas para você ganhar tempo, você precisa fazer ele com profundidade. Com profundidade, quanto mais você assimilar o seu conteúdo, quanto mais você ficar impregnado daquilo que eu estou dizendo para você aqui, mais você vai ter habilidade para aplicar todas as estratégias, todas as táticas e todas as técnicas de estudo. Vejam só, algumas orientações importantes para você fazer esse curso. Nós temos estratégias, temos táticas, temos técnicas. As estratégias, elas são mais teóricas. E os objetivos do estabelecimento das estratégias são objetivos de longo prazo. As táticas vão ajudar você a atingir objetivos de médio prazo. E as técnicas, elas são aqueles procedimentos que você vai usar na hora de sentar, na hora de estudar. As técnicas, obviamente, elas são a parte mais prática, mais executiva do curso. Tá bem? Então, a ordem do curso, a ordem natural do curso é essa. Estratégias, táticas e técnicas. Nós vamos ter dentro das estratégias, alguns assuntos que vão exigir de você uma certa meditação, uma certa reflexão. Quando eu falar pra você sobre o Ikigai, quando eu falar pra você, quando eu perguntar pra você o que você gosta de fazer, o que você ama fazer, qual que é o seu propósito, como você quer ser remunerado por isso, tudo isso são coisas que você vai ter que estudar sem pressa. Você vai ter que fazer isso com seriedade, com um certo ar, assim, meditativo, reflexivo. Ainda nas estratégias, quando você for tratar das metas, você também vai precisar colocar no papel as metas que você estabeleceu, pensar direitinho, decidir sobre elas. Então, é um curso que eu não quero que você faça com pressa. Alguns alunos me falam assim, professor, o senhor tá falando muito rápido. Professor, o senhor tá falando muito devagar. Então, essa percepção do meu ritmo da aula, ela é uma percepção subjetiva, depende muito do aluno. Então, eu quero dar uma dica agora pra vocês. Dentro do Chrome, o navegador do Google, você tem uma extensão chamada Video Speed Controller. Se você colocar isso no Google, Video Speed Controller, você vai encontrar rapidinho essa extensão. Basta você instalar. Depois de instalada essa extensão do Video Speed Controller, do seu lado direito da tela, vai aparecer um botãozinho vermelho, parecido com o botãozinho do YouTube. Tá bem? E do lado esquerdo de todos os vídeos que você for assistir no YouTube, ou mesmo aqui dentro do meu curso, vai aparecer um quadradinho preto, escrito 1.0, que é a velocidade. Com esse controle de velocidade, você pode tanto acelerar a minha aula, como também pode desacelerar a minha aula. Se você achar que eu estou falando muito rápido, você desacelera. Se você achar que eu estou falando muito devagar, você acelera. Tá bem? Se, por exemplo, você já assistiu a aula e quer simplesmente revisar, aí eu até concordo que você possa acelerar um pouco mais, afinal você já fez anotações, já assistiu a aula. Numa situação como essa de revisão, eu até aceito que você acelere um pouquinho mais a aula. Tá bom? Se você está agora, às vésperas de uma prova, de um concurso, do Enem ou do vestibular, e está com pressa de fazer o curso, para aproveitar melhor essa oportunidade da prova que está perto, o que você faz? Você assiste rapidamente as aulas sobre leitura, sobre anotações, e depois você vai direto para aquelas aulas de revisão dos estudos. Combinado? Mas isso apenas, se você tiver muita pressa, você faz esse atalho. E depois você volta e faz o curso completo. Não vai desperdiçar esse curso tão valioso para você. Ok? Outra orientação. Se você é concurseiro, se você é concurseiro, aqui dentro tem um módulo especial para concurseiros. O que significa isso? É um módulo onde eu dou as primeiras orientações mais básicas, as primeiras diretrizes, para você começar a estudar para o seu concurso público, ou quem sabe até fazer um ou outro ajuste. Tem uma frase famosa, duas frases famosas sobre montanhas. Uma delas é a de Confúcio, que fala assim, se todo dia você carregar um montinho de areia, dentro de algum tempo você terá uma montanha. Então a palavra é uma frase motivacional, para você ser persistente, para você ser constante naquilo que você está fazendo. E tem uma outra frase sobre montanhas, que eu também gosto muito, que é a seguinte, ninguém tropeça em montanhas. Nós tropeçamos, são em pequenas coisas. Então às vezes, se a sua aprovação está demorando um pouquinho para chegar, pode ser que o ajuste seja um ajuste fino. Pode ser que seja apenas um ou outro detalhe, que está fazendo com que você não aproveite muito bem os seus estudos. Ok? Então se você é concurseiro, assista o módulo concurseiro, o módulo de concursos, e não deixe nada, absolutamente nada, do resto do curso de fora. Porque todo esse curso, é para você que precisa aprender qualquer coisa. E se você é concurseiro, você vai precisar aprender tudo isso aqui, com muita força e com muita intensidade. Então, não deixe nada de lado. Pois bem, eu quero que agora você faça o curso, aproveite o curso, também divulgue o curso, porque eu tenho certeza que você vai se lembrar desse curso, das minhas orientações, de todas as dicas que eu estou dando para você, você vai se lembrar de todas elas para o resto da sua vida. Esse é o curso dos cursos, é o curso para a sua vida. Mais uma vez, muito obrigado, agradeço a confiança, e nós vamos nos falando. Até mais! O curso para a sua vida Você já reclamou da sua falta de memória? Já aconteceu com você de estudar horas, horas e horas a fio, e depois da prova? Pode até ser que você tenha ido bem na prova, mas depois da prova você não se lembra de mais nada, de tudo aquilo que você estudou? Já aconteceu com você de ficar completamente desorientado, sem saber o que estuda, pelo fato de você ter, sei lá, 10, 15, às vezes 20, 25 disciplinas para estudar? Você sabe fazer um ciclo de estudos, um horário de estudos, você sabe organizar a revisão dos seus estudos, dentro do seu horário de estudos? Vejam só, eu sou o professor Rubens Sampaio, e eu quero ajudá-lo a te levar no caminho da aprendizagem profunda, da aprendizagem permanente. Eu quero ensiná-lo a como alcançar uma aprendizagem que seja duradoura, o que eu gosto de chamar de aprendizagem extrema. Vou te dar um exemplo, que você vai saber exatamente do que eu estou falando. Já aconteceu com você de aprender uma música, uma música dessas que toca na rádio, que você ouve no seu iPod, no seu celular, você aprendeu essa música, sei lá, 4, 5 anos atrás, às vezes 10 anos atrás, e de repente você ouve essa música e você fala assim, puxa, que música antiga, que música velha, já se passaram 5, 10 anos, e você começa a cantar a música, e você canta a música inteirinha, certinha, do começo ao fim. Tá vendo? Se isso aconteceu com você, é porque você é capaz de aprender de forma profunda, de forma permanente, de forma duradoura, você é capaz de aprender pra vida. Veja só, você sabe até hoje os nomes dos seus pais, dos seus irmãos, tem coisas que você não esquece. Então, muitas das coisas que você consegue estudar, que você precisa estudar, você consegue aprendê-las de uma forma permanente. Comigo, aconteceu um caso, eu vou contar pra vocês agora, eu toco um pouquinho de violão, e quando eu tinha 10, 12 anos, eu aprendi um exercício, eu falo que era uma música, mas na verdade era um exercício, do Isaia Sávio, e aprendi, porque eu tinha que aprender, tinha que mostrar pro professor e tal. Depois de uns 15 anos, aproximadamente, 10, 15 anos, nem sei, já perdi a conta, eu encontrei uma partitura na minha frente, e falei, ah, essa aqui é facinho de tocar. Aí, na hora que eu comecei a tirar aquela partitura, a música saiu dos meus dedos como se fosse um passe de mágica. Aquela música, na verdade, essa partitura, era daquela música que eu tinha aprendido 10, 15 anos atrás, aquele exercício. E eu toquei inteirinho, veja, fazia mais de 10 anos que eu não tocava aquilo, mais de 10 anos que eu não tocava aquilo, e aquilo saiu, assim, como se eu fosse um violinista, um violonista famoso, porque saiu direitinho, impressionante. Até eu fiquei impressionado. Puxa vida, olha só, como que eu não esqueci disso? Quer dizer, de alguma forma eu esqueci, porque eu nem lembrava dela, mas na hora que eu fui executar, eu executei a música certinho. Por que isso? Porque eu aprendi do jeito certo. Eu estudei do jeito certo, e aprendi do jeito certo, e ficou guardada. Na hora que eu precisei, até mesmo sem querer, a música estava lá, inteirinha. Então, isso é a prova de que você consegue aprender a coisa do jeito certo. E a minha promessa aqui pra você, é que se você me acompanhar, acompanhar meus vídeos, acompanhar meus e-mails, acompanhar, me acompanhar nas redes sociais, me acompanhar no YouTube, tem muitos vídeos meus lá no YouTube, você vai aprender isso. Eu vou te ensinar isso. Como estudar do jeito certo, pra aprender de uma forma duradoura. Você vai ver que não tem mágica nenhuma, não tem truque nenhum. Você vai aprender do mesmo jeito que você aprendeu falar, do mesmo jeito que você aprendeu andar, vai aprender de uma forma gradual, de uma forma serena, sem truques, sem mágicas. Porque a aprendizagem correta, a aprendizagem acelerada, a aprendizagem turbinada, como muitos dizem por aí, na verdade, não é nada mais, nada menos, do que a aprendizagem correta. Se você acha que demora muito pra aprender alguma coisa, é porque você está fazendo a coisa do jeito errado. Então, se eu falar assim, olha, vou te ensinar a aprender de um jeito turbinado, na verdade, vou te ensinar a estudar do jeito certo e você vai aprender do jeito certo e pronto, acabou. Com isso você ganhou tempo, seja porque não ficou fazendo a coisa do jeito errado e seja porque lá na frente quando você for precisar desse conhecimento, precisar recuperar isso da sua memória, isso vai estar lá dentro. Bom, a nossa conversa hoje vai ficar por aqui. Eu quero só que você faça o seguinte, eu quero que você entre no meu site, comoestudar.com.br e baixe o meu e-book. Esse meu e-book já foi baixado por mais de 60 mil pessoas. Lá eu tenho mais de 70 ou 80 orientações que vão ajudá-lo a aperfeiçoar e a incrementar a sua forma de aprender do jeito certo. Além disso, eu quero que você se inscreva na minha página do Facebook, no meu canal do YouTube, pois lá já tem muita informação que vai ser de grande utilidade para você. Meu amigo, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço. Fora Super Estudante, aqui é o professor Rubens Sampaio. E para ajudar você de forma mais rápida, eu quero dar para você aqui os 10 mandamentos do estudante. O primeiro mandamento, beba água. Estude sempre bem hidratado. Todos os estudiosos dizem que um corpo bem hidratado vai repercutir no seu sistema nervoso. A água e eletricidade combinam muito bem. Você não é louco de enfiar os dois dedinhos na tomada com o pé descalço e o chão cheio de água. Não é assim? Por quê? Porque a eletricidade corre muito bem com a água. A água tem uma função, uma propriedade condutora da energia elétrica que é muito poderosa. E o seu cérebro, toda a sua inteligência, todo o seu pensamento funciona simplesmente à base de impulsos elétricos. Então, se o seu corpo, se o seu cérebro está hidratado, isso vai ajudar no tráfego das informações no seu cérebro. Segundo mandamento, encontre um local fixo para você estudar. Eu sempre digo que é bom que você tenha o seu lugar para estudar de preferência dentro da sua casa. Se você não conseguir estudar dentro de casa, talvez você vai estudar numa biblioteca, talvez você vai estudar numa igreja. Já ouvi até gente que estudava no carro. A casa do cara era tão bagunçada que ele falou o seguinte, o meu local de estudo vai ser o carro na garagem. É óbvio, é óbvio que o carro não é o melhor local para você estudar. Isso aqui é apenas um caso, um caso radical, um caso extremo. O melhor local para você estudar, eu ainda acredito que seja dentro da sua casa, dentro de um quarto no qual você tem a sua privacidade, seja um ambiente tranquilo, sereno, agradável, com uma temperatura agradável, com uma iluminação agradável também. Então isso que é importante. Sempre que tiver que estudar, você vai sempre estudar naquele local. Terceiro mandamento do estudante, fazer exercícios regularmente. A atividade física melhora o seu bom humor e melhora a sua capacidade de memorização e de fixação e de aprendizagem. Te dá mais disposição e também faz com que o seu sono fique com melhor qualidade. Aquele que faz atividades físicas regularmente, ele tem um desempenho escolar, um desempenho cognitivo, um desempenho na sua memória muito melhor do que aquele que não faz nenhuma atividade física. Há um estudo recente, inclusive, que disse o seguinte, se você estudar e depois fizer algum trabalho de musculação, isso ajuda mais ainda na fixação do seu estudo. Quarto mandamento, faça intervalos regulares. Aqui no nosso curso você vai aprender direitinho como montar um horário de estudo, como inserir dentro do horário de estudo os seus intervalos. Você vai aprender a série Opposition Effects, você vai aprender a técnica do Pomodoro, você vai aprender várias técnicas que vão te ajudar a montar o seu horário de estudo. Mas, para você que quer aproveitar melhor esse curso, eu estou dando essas técnicas aqui de forma antecipada. Então, não estude duas horas seguidas, faça intervalos de estudo, ok? Se você tiver que estudar uma hora, nessa uma hora você insere um pequeno intervalo de cinco minutos depois de trinta ou depois de vinte e cinco minutos. Sei lá, vinte e cinco minutos de estudo, cinco minutos de intervalo, vinte e cinco minutos de estudo, mais cinco de intervalo, mais trinta minutos de estudo e já era, acabou. E depois você vai descobrir aqui no nosso curso por que da importância desses breves intervalos dentro do período de uma hora, de sessenta minutos, de noventa minutos, enfim, cento e vinte minutos de estudo. Quinto mandamento. Não estude vendo televisor. Não estude vendo série do Netflix. Não estude vendo outra coisa qualquer na internet. Porque não tem jeito. A sua atenção, ela é limitada. Todos nós temos um certo volume, uma certa quantidade de atenção. se você está assistindo televisão, estudando, ouvindo música e balançando o cestinho do bebê com o pé assim, não tem jeito. Você está fazendo quatro coisas diferentes. A sua atenção está dividida. Quanto menos atenção você dedica ao estudo, mais tempo você vai demorar para aprender. Sexto mandamento do estudante. A revisão dos estudos. Fazer a revisão dos estudos é tudo. Aprendizagem é revisão. Aprendizagem é repetição, cara. Você não pode deixar de fazer a revisão dos estudos. Então, a primeira revisão que eu vou ensinar você a fazer aqui agora, é o que eu chamo de micro-revisão. É aquela revisão que você faz imediatamente após o término do seu período de estudo. Você estudou, você planejou que você vai estudar uma hora, não tem problema, você vai estudar uma hora, mas nos seus últimos 15 minutos de estudo você vai revisar o que você acabou de estudar. Você começou a estudar, deu os seus 45 minutos, deu os seus 50 minutos de estudo, você para de estudar matéria nova, você não vai pra frente, você não vai avançar, não avance. Você volta e revisa os últimos 45, os últimos 50 minutos de estudo. Essa é a revisão zero que eu chamo, é a micro-revisão. Na verdade, você vai aprender aqui no nosso curso que ainda há outras revisões. Eu ainda vou falar pra você da primeira revisão, da segunda revisão, da terceira revisão, e que junto com a micro-revisão vai dar quatro revisões. Revisar não é perder tempo, revisão é aprendizagem. Ou melhor, a aprendizagem só ocorre na revisão, a aprendizagem só ocorre na repetição. Quantas vezes já aconteceu de você falar assim, ah, eu li o livro inteiro e não lembro de nada. Por quê? Porque você não repetiu, você não fez anotações, você não fez revisões. Muito bem, aqui nesse curso você vai aprender como fazer anotações, como fazer revisões, e você vai gastar horas aqui aprendendo como fazer isso. Sétimo mandamento, fazer anotações. Na hora que você estuda, você faz anotações pra quê? Pra deixar o seu caderno bonito? Não. Não adianta você simplesmente fazer anotações. Anotar por anotar não tem resultado nenhum. A anotação, ela é feita para você revisar depois. A anotação que você não revisa é anotação inútil. Você está estudando, está anotando, anotando o que o professor falou, anotando o que você está lendo. Isso por si só, isso por si mesmo, esse ato de anotar, ajuda a aprendizagem? Ajuda a aprendizagem. Mas não é suficiente. O importante é que depois você faça as revisões a partir das suas anotações. Oitavo mandamento do estudante, estude ouvindo música clássica e de preferência música barroca. Na verdade, é música clássica e barroca. Não é qualquer música clássica, não. Quando você estuda, você tem que estar numa frequência cerebral adequada. Quando você ouve uma música muito agitada, muito agitada, o que você faz? Você dança. A música, ela é tão poderosa, ela atua de uma forma tão forte sobre o seu cérebro, que ela faz com que o seu corpo se mexa. Ela é tão poderosa, que ela altera a frequência do seu cérebro e altera a frequência do seu corpo. Você começa a dançar, vamos agora para o outro extremo. Nós saímos da dança e vamos para o sono. A música também te ajuda a dormir. Quanta gente não fala assim Nossa, Rubens, mas essa música me dá sono. É exatamente isso. A música pode te dar sono. Por quê? Se ela consegue elevar a sua frequência para deixar o seu corpo dançando, para fazer do seu corpo um objeto dançante, ela também consegue fazer com que o seu corpo adormeça. Entre você ficar dançando e você começar a adormecer, temos aí uma frequência intermediária. Essa frequência intermediária, ela pode nos ser trazida pela música barroca. E a música barroca nos coloca exatamente na frequência das ondas alfa, que é uma espécie de vigília relaxada, que é justamente a frequência ideal para você aprender. Então você tem que ouvir a música na frequência certa. Música barroca. Bah. Johann Sebastian Bach. Música barroca. Johann Pachelbel. Coloca lá o cânon em ré maior. É perfeita para você estudar. Mozart. Algumas músicas de Beethoven. Beethoven não é barroco. Se você colocar, por exemplo, a nona sinfonia de Beethoven, há certas passagens que vão te ajudar. Mas, há certas passagens que também são muito fortes. Né? Rói de Schoenegre, Tefunken, Tócte, Auxelisium. Muito forte. Isso não vai te ajudar a estudar. É muito bonito, é maravilhosa, mas não vai te ajudar a estudar. A quinta. Tananana. Tananana. Também não vai te ajudar a estudar. Vivaldi. As quatro estações de Vivaldi. Só que ali também você tem a tempestade, que é muito agitada, muito forte, tem o inverno que é muito lento, mas você tem o verão e a primavera que colocam você exatamente na frequência ideal para você estudar. Nono mandamento do estudante. Dormir bem. Dormir bem. Veja, aqui eu só vou falar dormir bem, mas quando você for ver as minhas aulas sobre o sono, você vai encontrar mais de 20 orientações sobre como melhorar o seu sono e sobre a importância do sono para a aprendizagem. Muita gente briga com o sono. Você tem que entender que o sono não é seu inimigo. O sono é seu parceiro no processo de aprendizagem. Os jogadores da NBA que dormem cerca de 10 horas por noite, eles aumentam em 9% o desempenho deles ao arremessar nos lances de 3 pontos. Então, o que eles estão chamando de doping natural hoje é nada mais, nada menos, do que dormir mais. Então, tem muita gente que quer enganar o sono, driblar o sono, tomar remédios para não dormir, café, guaraná em pó e mais um monte de remédio faixa preta. Doideira, loucura, não façam isso. Ao contrário, durmam bem. Se por um acaso, durante um tempo de estudo, você começar a sentir sono, cara, junte-se a ele, cochile, porque o sono ele te recupera, o sono ele é reparador, o sono é restaurante, ele é restaurador. O sono, além de fixar melhor, de consolidar melhor o que você aprende, ele também te dá mais capacidade de concentração e mais capacidade de memorização. Décimo mandamento do estudante, estabeleça metas e organize o horário de estudo. É o horário de estudo que vai ajudar você a alcançar as suas metas. Tá bem? Agora, estabelecer metas pode parecer que é algo fácil. Não é, não é tão fácil assim. Aqui no nosso curso, eu vou ensinar pra você as smart metas. Vou ensinar a teoria das smart metas e depois vou ensinar também como você aplicar as smart metas ao estudo. E pra você conseguir alcançar a consecução, a realização dessas metas, você também vai aprender o que é um ciclo de estudo, o que é um horário de estudo e vai conseguir dar efetividade a essas metas. Você vai aprender como realizar essas suas metas de estudo aqui no nosso curso como estudar. Pois bem, você viu quais são os 10 mandamentos e agora você já está preparado para aproveitar melhor o seu tempo, para aproveitar melhor a aprendizagem de qualquer coisa que esteja entre o começo e o fim do nosso curso. Pois ao chegar ao fim do curso, você vai ver que o gênio que habita dentro de você terá despertado e nunca terá sido tão fácil estudar como vai ser a partir de agora. Se você gostou dos 10 mandamentos do estudante, saiba que você ainda não viu nada. Clique aqui nesse botão e você vai descobrir o nosso site e vai descobrir um mundo de informações que vão fazer com que o gênio que habita dentro de você acorde, desperte e você terá sua vida de aprendizagem transformada. Um grande abraço e até mais! Olá, super estudante! Professor Rubens Sampaio aqui novamente e agora nós vamos fazer uma brincadeira aqui. Nós vamos fazer uma comparação entre o bom leitor e o mau leitor. Eu vou dar as características do bom leitor de um lado e vou dar as características do mau leitor de outro. Veja, não existe nenhum leitor que seja tão bom que tenha todas essas características e nenhum leitor que seja tão ruim que tenha todas essas características negativas aqui. Então a ideia é simplesmente colocar assim o preto no branco exagerar um pouco para que fiquem claras essas características e ver por onde que você caminha mais ou menos. Se você está mais para esse lado do bom leitor mais no meio mais numa situação intermediária ou se você de fato é um péssimo leitor ou você não é leitor coisa nenhuma. Então nós vamos dar as características primeiro do bom leitor e depois do mau leitor. Ok? Então vamos começar. O bom leitor lê com objetivo determinado porque ele tem algum interesse na leitura. Ele lê buscando resolver sempre algum problema. ele quer aprender algo muito específico. Ele é curioso. O bom leitor quer incrementar as suas habilidades por meio da leitura. Ele imagina o que vai encontrar o que ele está buscando naquela leitura determinada. O mau leitor lê sem finalidade. Ele lê sem foco sem interesse. Muitas vezes ele lê apenas por obrigação. Ele lê sem saber porque está lendo. Lê de forma desorientada. Não consegue nem imaginar o que pode ser encontrado no texto. O bom leitor ele faz um trabalho de prospecção, de investigação antes de entrar no texto propriamente dito. Ele tenta descobrir alguma coisa sobre o autor, lê resenhas do livro, procura críticas sobre o livro, lê as orelhas, lê o índice do livro para descobrir se ele vai encontrar o que ele está procurando ali dentro. Ele pergunta para alguém conhecido se ele já leu o livro e o que ele achou do livro. O bom leitor sabe que ler um livro equivale a fazer uma viagem, uma boa viagem, um bom passeio e, portanto, ele não quer fazer uma viagem desagradável. Por isso que ele antecipa a sua leitura fazendo todas essas investigações sobre a leitura anteriormente. Já o mau leitor começa a ler o livro imediatamente. Ele pula a introdução, ele pula o prefácio, ele não tem a mínima ideia do assunto do livro. Ele não conhece o autor, ele não faz esse trabalho de prospecção, de investigação, não lê índice, não lê as orelhas, não lê a contracapa, ele não conhece ninguém que tenha lido qualquer coisa parecida. O bom leitor tem amigos que gostam de ler, afinal, sua conversa é rica e muitas vezes muito crítica. Ele não repete as coisas que vê em televisão nem em hebdomadários de segunda categoria. Professor Rubens, que palavrão é que é esse? Hebdomadário são essas revistas semanais, essas revistas que saem uma vez por semana. O mau leitor já não tem muitos amigos que sejam leitores, afinal, sua conversa é pobre, repetitiva, informa-se apenas por meio da televisão e dessas revistas semanais muitas vezes de qualidade duvidosa. Se o bom leitor é adulto, certamente ele terá filhos que gostam de ler, porque ler é contagiante. Se o mau leitor é uma pessoa adulta, dificilmente ele conseguirá transmitir o hábito da leitura para os seus filhos. Se o bom leitor é criança, provavelmente ele tem pais que gostam de ler. Se a criança não gosta de ler, provavelmente seus pais também não gostam de ler. O bom leitor tem seus próprios livros, compra livros, gosta de ganhar livros de presente, gosta de dar livros de presente, tem livros espalhados pela casa toda. O mau leitor não tem livros em casa. Às vezes tem alguns livros só para enfeitar a estante da sala. Ele não dá livros de presente para os outros e nem gosta de receber livros de presente. O bom leitor adora frequentar livrarias e bibliotecas. O mau leitor, obviamente, não sabe nem como chegar numa delas. O bom leitor consegue ler unidade de pensamento. Ele abarca num relance o sentido de um grupo de palavras. Ele consegue relatar rapidamente as ideias encontradas numa frase ou num parágrafo. Já o mau leitor lê palavra por palavra, quase como que catando milho. Ele pega o sentido da palavra sempre de forma isolada. Ele se força para juntar os termos para poder entender a frase. É a falta do hábito da leitura e frequentemente ele tem de reler as palavras que ele leu. O bom leitor tem vários padrões de velocidade de leitura. Ele ajusta a velocidade da leitura com o assunto que lê. Quando ele lê um artigo de jornal, o bom leitor é rápido. Quando ele lê um livro científico e precisa guardar detalhes, ele lê muito mais devagar para entender bem e muitas vezes até fazer anotações. O mau leitor só tem o ritmo de leitura, seja qual for o assunto. Ele sempre lê devagar. Ele não sabe variar o seu ritmo de leitura e acha que fazer um curso de leitura dinâmica vai resolver o seu problema. E na maioria dos casos, a leitura dinâmica não resolve o problema dos maus leitores. O bom leitor avalia o que lê. Ele se pergunta frequentemente isso tem valor pra mim? Que sentido tem isso pra mim? O autor tem qualificação pra escrever sobre esse assunto? Qual é a ideia principal deste livro? Há outros autores que discordam desse autor? Esse autor, esse escritor, ele é a maior autoridade nesse assunto? O que esse autor leu para escrever esse livro? O mau leitor acredita em tudo que lê. Só porque está no papel ele acredita. Ele acredita em tudo que vem na televisão, no rádio, em veículos de comunicação de massa. Para ele, tudo o que é impresso é verdadeiro. Raramente confronta o que lê com as suas próprias experiências ou com outras fontes. Ele não julga criticamente o escritor ou o seu ponto de vista. Ele não consegue discutir com o discurso dominante. O bom leitor possui um grande vocabulário e seu vocabulário é rico de valor. Ele sabe o que muitas palavras significam. Ele é capaz de perceber o sentido das palavras novas pelo próprio contexto. Usa dicionários frequentemente, sobretudo para esclarecer os sentidos de certos termos no momento oportuno. Ele consegue extrair o significado de uma palavra desconhecida do contexto em que ela está sendo usada. Já o mau leitor tem um vocabulário muito limitado. Ele sabe o sentido de poucas palavras. Nunca releia uma frase para pegar o sentido de uma palavra difícil ou de uma palavra nova. Raramente consulta o dicionário. Quando faz, ele se atrapalha em achar a palavra. Tem dificuldade de entender o sentido exato. Não consegue extrair o significado da palavra no seu próprio contexto. O bom leitor tem habilidades para conhecer o valor do livro. Ele sabe que a primeira coisa a fazer quando se toma um livro, quando pega um livro, é se perguntar do que trata através do título, dos subtítulos encontrados na página de rosto e não apenas na capa. Em seguida, ele lê os títulos do autor, a titulação do autor, qual é a formação do autor, descobre qual é a edição do livro, avalia o índice, lê a oelha do livro, lê o prefácio, lê a bibliografia, vê quem assina o prefácio, analisa toda a bibliografia que o próprio autor leu para escrever esse próprio livro. Só depois é que se vê em condições de decidir pela conveniência ou não da leitura. Enfim, o bom leitor sabe selecionar direitinho o que ele lê. Ele sabe quando consultar e quando ler aquele livro especificamente. O mau leitor não possui nenhum critério técnico para conhecer o valor do livro. Antes de iniciar a leitura, nunca ou raramente ele lê a página de rosto do livro, o índice, o prefácio, a bibliografia. Isso são coisas que ele teria que fazer antes de começar a leitura. Ele começa a ler o livro a partir do primeiro capítulo. É comum até ignorar o autor mesmo depois de terminar a leitura. Ele jamais seria capaz de decidir entre a leitura e a simples consulta. Ele não consegue selecionar o que ele vai ler. Ele simplesmente se deixa sugestionar pelo aspecto material do livro. O bom leitor sabe quando deve ler um livro até o fim, quando interromper a leitura definitivamente ou periodicamente. Ele sabe quando retomar a leitura sem perda de tempo e dar continuidade do livro. Já o mau leitor não sabe decidir se é conveniente ou não interromper aquela leitura. Ou ele leitou do livro ou ele interrompe sem critério objetivo simplesmente por questões subjetivas, porque não gostou do livro, porque achou o livro ruim ou porque não tem resistência mesmo para levar um livro até o fim. O bom leitor discute frequentemente o que ele lê com os colegas. Ele sabe distinguir entre impressões subjetivas e o valor objetivo durante as discussões. Já o mau leitor raramente discute com colegas o que lê, mesmo porque, em geral, o mau leitor não tem amigos leitores. Mas quando faz, deixa se levar por impressões subjetivas emocionais para defender o seu ponto de vista. Os seus argumentos geralmente derivam da autoridade do autor, da moda, dos lugares comuns, das tiradas eloquentes, dos preconceitos. O bom leitor adquire livros com frequência e, geralmente, ele tem uma biblioteca particular. Quando é estudante, procura os livros de texto indispensáveis e se esforça em possuir os chamados clássicos e fundamentais, os textos mais importantes daquela área em que ele estuda. Ele tem interesse em fazer assinaturas de periódicos científicos, formar, depois de formado, ele continua alimentando a sua biblioteca e restringe já a aquisição dos chamados compêndios, daquelas grandes enciclopédias, para passar a ter textos mais específicos, mais profundos. Ele tem o hábito de ir direto às fontes, nos textos mais importantes. Já o mau leitor não possui biblioteca particular. Às vezes, é capaz de adquirir metros de livro só para decorar a casa. Frequentemente, ele é levado a adquirir livros secundários em vez de livros fundamentais. Quando ele era estudante, ele só lia e adquiria esses compêndios, esses manuais de sala de aula. Depois de formado, não sabe mais o que significa o hábito de adquirir livros. O bom leitor lê assuntos diferentes, lê vários assuntos. Lê livros, revistas, jornais, e muitas vezes em áreas diversas. Ele consegue sair da ficção e ir para a ciência, às vezes para a história. Geralmente, habitualmente, ele se aprofunda, é óbvio, nas áreas de seu interesse ou de sua especialização. Agora, o mau leitor lê o que nós chamamos de pastéis de vento. Aquele livro que dentro dele só tem vento. Ele está condicionado a ler sempre a mesma espécie de assunto. Geralmente, lê esses livros muito rasos, de autoajuda, que só trazem leitura fria, que só trazem aqueles discursos genéricos que servem para todo mundo em qualquer situação da vida. Enfim, o bom leitor, ele lê muito e gosta de ler. Ele acha que ler traz informações e causa prazer. Ele lê sempre que pode. O mau leitor lê muito pouco e não gosta de ler. De fato, ele só lê mesmo por obrigação. Ele acha que ler é ao mesmo tempo um trabalho e um sofrimento. O bom leitor é aquele que não é só bom na hora da leitura. Ele é bom leitor porque ele desenvolve uma atitude de vida. É constantemente um bom leitor. Ele não só lê, mas ele sabe ler. O mau leitor não se revela apenas no ato da leitura, seja silenciosa ou oral. Ele é constantemente um mau leitor porque ele tem essa atitude de rejeição ao hábito de ler. Ele não conseguiu descobrir na leitura o prazer do conhecimento, o prazer, a paixão de crescer interiormente por meio da própria leitura. Muito bem, pessoal. Aqui nós tivemos o bom leitor de um lado e o mau leitor do outro. É claro, isso aqui é quase uma caricatura. É difícil que você tenha um leitor tão perfeito, um bom leitor tão perfeito e um mau leitor tão horroroso assim. Muitos de nós talvez estejamos um pouco pra cá, um pouco pra lá ou mesmo no meio, ok? Mas o legal é que a gente tente pular pro lado de cá, pro lado do bom leitor. Aperfeiçoar nossa capacidade de ler, nossa capacidade de resistir ao tempo, de estar lá sentadinho com o livrinho na sua frente, enfim. Essa nossa sessão sobre leitura é uma sessão longa porque geralmente nós confundimos o ato de ler com o ato de estudar. E de fato são duas coisas que estão muito próximas. A maioria das coisas que nós estudamos, nós estudamos lendo. Lendo. Claro, nós podemos estudar ouvindo, podemos estudar desenhando, escrevendo, repetindo exercícios, mas grande parte do nosso estudo é lendo. É por isso que a gente vai sempre que puder aprofundar um pouco mais o tema da leitura. E se você gostou, se você gostou do nosso texto, se você gostou do nosso assunto, clica aqui embaixo ou aqui em cima, não sei, em algum lugar, tem um lugar para você clicar e baixar o e-book, o nosso e-book Como Estudar. Lá você vai encontrar mais de 70 dicas muito práticas para aperfeiçoar a sua leitura, para aperfeiçoar o seu estudo, para melhorar a sua concentração, o seu foco e a sua memorização, o seu processo de aprendizagem. Eu sou o professor Rubens Sampaio do curso Como Estudar. Aparece lá, aparece no YouTube, no Facebook, nós temos a nossa fanpage também e temos o nosso site comoestudar.com.br Aparece lá. Obrigado. Um grande abraço. e aí 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 E aí